1, 2, 3... Parece que não conseguimos manter você longe das manchetes, Scarra. Na próxima semana, super-estracas contra Invincible e United. É sempre a mesma coisa! Quem vai marcar mais gols? Shakes ou Scarra? Scarra ou Shakes? Scarra, sua raiva não é boa para Invincible e United. Mas eu fico louco por ser comparado a ele todo o tempo. Quando a gente enfrentar os super-estracas, vou mostrar de uma vez por todas quem é o melhor. Bom, tem três passos fáceis para conseguir isso. Descubra o que seus adversários planejam. Ou destrói esse plano ou use ele a seu favor. E o terceiro? Terceiro, não estrague tudo. Tá legal. E como descobrimos o que eles estão planejando? Leia mais. Léo Faísca é um alienígena. Não isso, Scarra! Técnico dos super-estracas é visto deixando o Instituto de boa forma antes do jogo contra United. Sai daqui e vai fazer o que estava fazendo em dobro. E o que você está fazendo? Dando o primeiro passo. Super Scarra, versão brasileira DPN Santos. Qualquer batalha contra o Invincible e United é épica. Esta não será uma exceção. Mas professor, como vamos descobrir o que United está aprontando dessa vez? Às vezes, Shakes, a melhor coisa a fazer é estar preparado para tudo. Professor, os rumores de que estamos indo no Instituto da Boa Forma são verdadeiros? São! E é verdade que o Léo Faísca é um alienígena? Posso parar meu disco voador no seu campo de futebol? Só! É, Claus. Um instrutor já terminou o trabalho no super-medidor. Uma máquina que compara você com seu marcador adversário e prepara um treino para ajudá-lo a se equiparar fisicamente com ele. Passo. Descobrir o que os adversários estão planejando. Incrível! Genial! Ao analisar os adversários dos Super-Strikas com precisão, esta máquina é capaz de calcular o treino perfeito para cada jogador. Passo 1. Feito! Esta máquina vai ajudar os Strikas a alcançar o topo da Superliga. Passo 2. Destruir esse plano ou usá-lo a seu favor? Vou fazer as duas coisas. Super-medidor, desligar! Professor? Está funcionando perfeitamente, professor. Tenho certeza de que a máquina vai dar aos Super-Strikas a vantagem que você procura. Excelente. Instrutor? Instrutor? Professor, tenho uma má notícia para dar. Parece que a máquina está queimada. Eu acho que você deveria saber que aprendi de Ategundou com o próprio Bruce Lee. É mesmo? É. Foi com o pai do primo do marido da sua tia. Pena que não aprendeu nada com o pai do primo do marido da tia do Roudini. E aí? O que está esperando? Eu me recuso a... Super-medidor... Liga... Seja bem-vindo ao Super-medidor. Ele prepara o treino perfeito para enfrentar qualquer matador da Superliga. Por favor, selecione o time adversário. Você escolheu o Super-Strikas. Por favor, selecione o jogador do time. North Shaw. Para aceitar, aperte ele. North Shaw. Eu quero mais. Shakes. Não. Mais força. El Matador. Mais velocidade. Joe Canhota. Mais tamanho. Léo Faísca. Mais agressividade. Muralha Grande Bull. Mais... Rata Magic. Combinação dos jogadores selecionados iniciada. Muito bem. Era isso que eu queria. Eu não sei se é bom combinar os jogadores. O risco de mim é... Narcolepsia induzida por excesso de esforço é alto demais. Você... Tem certeza de que deseja continuar? Tem mesmo certeza de que deseja continuar? Tenho! Tem mesmo certeza? Sim, eu tenho! Nossa! Acho que eu consegui um treino feito especialmente para mim. Você está indo longe demais, Scarlet. Vocês estão indo longe demais! Bom dia. Espero que tenham dormido bem. Porque o nosso treino de hoje é muito especial. Ô professor! Cadê a minha prancha de treino super irada? E onde estão os robôs? Ah, tá. Quer dizer que o nosso treino de hoje vai ser fácil, não é isso, professor? Este sonho parece ser muito real. Ah! O que estão fazendo no meu quarto? Hã? Hã? Bem-vindos ao treino além dos noventa. Professor, você não acha que devíamos fazer o treino com alvos móveis no centro de treinamento secreto? Shakes, você consegue acertar uma moeda de dez centavos a noventa metros de distância. Mas você é capaz de virar as probabilidades a seu favor em apenas noventa minutos? Hum... Comecem a correr. Noventa voltas. Uma para cada minuto de jogo. Isto não é um sonho. É um pesadelo. A máquina não foi projetada para funcionar assim. É perigoso. Estou tentando avisá-lo. A narcolexia, inclusive... Eu não faço ideia do que você está falando. Mas está me irritando. Espere. Bem... Ouça para... Seu próprio... Bem... O quê? É isso! É esse o perigo! Eu serei invencível por trinta minutos! O programa Além dos Noventa tem três partes. Eu as chamo de CEI. O C é de Capacidade. Mantenha-se no controle ou você está fora do jogo. Eu queria que tivesse um S de surf. Eu estou fora. O E é de Energia. Fique acima do ritmo da partida. Ou o Nardet vai deixá-lo para trás. Isso aqui é chamado de bola medicinal, não é? É isso mesmo, cara. Mas elas não estão fazendo com que eu me sinta melhor. Viu só o que eu queria dizer? Daqui a dois dias eu termino o meu programa. O I é de Inteligência. Você tem que ficar mentalmente à frente do adversário, observar seu jogo e antecipar suas jogadas. Inteligência é encontrar um meio de usar o jogo do adversário contra ele mesmo durante os noventa minutos de partida. Ah, já entendi tudinho, amigo. Estou totalmente destruído. Pelo jeito, nosso treino de hoje já acabou, né, pessoal? Ah... Eu convidei esses caras. Eles estão aqui para jogar com vocês. E lembre-se, rapazes além dos noventa. É dia de jogo em Stryker Land e será uma grande partida. Super Stryker contra Invencível e o Nike. É isso aí! Os torcedores não esperam nada menos que uma batalha épica. Os dois times não são só arquirrivais, mas seus dois jovens atacantes têm uma longa história. E isso é tudo que temos que fazer. Parece perfeito. Vamos dominar os últimos trinta minutos. Lembrem-se apenas de seguir o plano. Pode deixar. Com toda essa discussão sobre a longa rivalidade entre Shakes e Scarra, parece apropriado começarmos com uma controvérsia. Todo mundo quer saber onde está o Scarra. Como o Invencível e o United vai ganhar essa partida sem seu principal jogador? Acho que essa é a chance do Shakes aumentar seu número de gols, né? Sem o Scarra? Esse jogo vai ser moleza. O United não vai ameaçar muito os Strykers hoje. Será que o Scarra vai mesmo ficar fora do jogo? Assim vai ser fácil. Os Super Strykers estão bem em todas as posições. Shakes tem apenas o goleiro entre ele e o gol. E ele... Marca! Gol! O Invencível e o United não estão jogando nada hoje. No finalzinho do primeiro tempo, os Strykers marcam novamente. O jogo está 3 a 0. O que está, o하고 estão no corpo? Este é o mesmo que não tem problema. Essa é a chance do jogo. Peço desculpas, eu sei que isso dói começar a sequência de testes. Iniciando sequência de testes. Eu vou voltar! Talvez não. Primeiro eu achei que era sorte nossa o Scarra não jogar. Ah, mas eles nem se importaram com os nossos gols. Eu estou dizendo, eles estão tramando alguma. Concordo, Shakes. Vão colocar o Scarra para jogar no segundo tempo. A pergunta é, por que estão esperando tanto? Logo vamos descobrir. Um, dois, três... Super Saiyajas! O que deu nele? Senhor, tudo bem? Ei, qual é o problema? Não é o quê, é quem? Veja! Gol! Olha só, ele tá imenso! Como é que a gente vai parar aquilo? Ah, o Scarra tá grandão, parece até um super-herói! Cuidado, Super Strikers! Perfeito! Foi pra isso que treinamos, não foi? Prontos pra tudo? Pois então, isso aí é o tudo! O Scarra calculou perfeitamente o tempo. O tempo do quê? De como lidar com a narcolepsia induzida por excesso de esforço. Nie? Você conhece? Não, mas tem o Maka. Mania de criar... Acrônimos. O programa do Scarra o tornará invencível pelo resto da partida. Isso vai ser divertido. Não, se eu puder evitar. Não pode! Foi isso mesmo que eu vi? O Muralha tá lá! Que isso? Foi atropelado? E é gol do United! Finalmente saem do zero! O Scarra tá impossível! Ninguém segura ele! Impressionante! Estão ligados, né? Como é mesmo o lance? Depois de 65 minutos de jogo, eles acordaram! O que o professor disse? Ficar mentalmente à frente do adversário, observar seu jogo e antecipar suas jogadas. O Scarra fez dois gols pro Invencível United! Será que eles vão conseguir empatar? Faltam só 15 minutos! Vou marcar mais um gol ou talvez dois! Por que o Scarra só entrou agora? E o que isso tem a ver com o tempo da partida? Segundo temos! E o que? Coca! O Dr. O Dr. O Dr. Vai logo! Levanta! Levanta! Tá com pressa, né, Scarra? Oi, irmãozinho. Você está bem? O Scarra só será esse Super Scarra por 30 minutos. Você tem certeza? Tenho. Ele está com um cronômetro no pulso pra marcar o tempo que ainda resta. E me deixe adivinhar. Você está exagerando pra que o jogo dure mais tempo. Mas se você estiver certo, vão substituí-lo depois disso. Não, se eu puder evitar. Em um minuto, nós podemos tornar sua força uma fraqueza. É uma demonstração inacreditável! É só ele e o goleiro, né? Será que ele consegue? Ele consegue! Gol! Escarra e empata o jogo! Eu falei que ia conseguir! Eu disse! Eu falei... Que tanto olha o relógio, o Super Astro. Vai encontrar namorada depois do jogo? E ele dispara outro ganhão! Não entrou! A bola chegou a entortar a trave! Três minutos de acréscimo! Três minutos de acréscimo! Cansou, né? Não! Não, não cansei! Vai ser substituído por quê? É que... Eu... Qual é, Super Astro? Não aguenta mais três minutinhos? Não! Eu aguento! Essa vitória... É minha! Escarra! Escarra! Não! Não, 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 não! Será que eu estava errado? Eu posso ter errado? Eu errei! Eu nunca vi o Escarra jogando assim, né? Ele dominou o jogo! E parece que ele quer marcar o gol decisivo. Diz que eu estava certo. Eu estava certo. Eu errei exatamente por 27 segundos. Mas a pergunta é... Por quê? E agora, Escarra some do jogo. De herói pra vilão! Em uma questão de segundos, o goleiro de United está perigosamente adiantado. É agora... Ou nunca! E ele tenta! Gol! Shakes faz o gol da vitória a poucos segundos no fim da partida! Shakes, como os Super Strikas conseguiram arrancar a vitória de hoje? É que o magrelo aí não conseguiu ir além dos 30! O terceiro passo! Ele sempre esquece o terceiro passo! Não estragar tudo! Belo jogo, irmãozinho! Usou a cabeça! É! Ela é tão importante quanto os pés, né? Boa noite! Durma bem! Não é meu nome. Mas, mãe, eu é queria um sanduíche! Vai, vai! Aqui! Aqui! Eu nunca vou conseguir acertar essa jogada! Eu desisto! Ô, ex! Deixa eu te contar uma história. Um dia, eu vi um cara fazendo uma jogada incrível na TV. Aí, eu vim pra cá, pro centro comunitário. Pra cá? É! Aqui é como se fosse minha casa. Então, eu treinei aquela jogada todos os dias. E quanto tempo você levou pra acertar? Eu ainda não consegui. O quê? Você ainda não conseguiu? Não. Mas, eu tô tentando, cara. Um dia, eu consigo. Não acredito que eu tô começando no mesmo lugar onde você começou, Shakes. Pode acreditar. Strikers! Super! Strikers! Super Strikers vs. Super Astros. Versão brasileira DPN Santos. Não consigo imaginar a vida sem este lugar. O que tá acontecendo? Ninguém falou pra você? Ele vai ser demolido? Demolido? Não! Mas, que... Quem faria isso? O Invencível e o United comprou o centro comunitário. Agora, o Vince e o Scarra vão demolí-lo. Talvez, eles construam um centro comunitário melhor pras crianças, não é? Eles vão construir um spa para atletas ricos. Ei, sabe quanto eles cobram uma manicure? Se livre, é o matador! Tá legal, tá legal. Não tá mais aqui quem falou. E aí, eu posso ir pras minhas férias agora? Lá vai o conselho do Joe Canhota, bicho. Fica frio pro programa de TV de hoje à noite. É, não deixe ninguém falar sobre o centro comunitário e como o Vince vai destruir... Ah, legal. Vamos aproveitar as férias. É isso aí. Vocês têm que relaxar e aproveitar a folga. Vamos nos ver no honestoso contra os Super Astros. Vai ser bem divertido. Na semana que vem, os Super Strikers enfrentam os Super Astros, uma equipe formada pelos melhores jogadores da Super Liga. E para falar sobre esse amistoso homem que faz com que jogar futebol pareça fácil. Bem-vindo, Shakes! Olá! Oi, todo mundo. Tudo bem? Obrigado, Rob. Então, Shakes, o amistoso contra os Super Astros. Os 11 melhores jogadores da Super Liga contra... Os Super Astros? Essa foi boa. Falando sério, dizem por aí que não vão vencer este jogo. Os Super Astros estão muito fortes este ano, mas todos estaremos lá para nos divertir. O principal não é o resultado. O que importa é entreter os torcedores. E falando em entreter, temos um convidado surpresa. Ah, é? Sério? Ele é o jogador condecorado do time de Astros que joga semana que vem. E seu time deu muito trabalho aos Super Strikers na última temporada. Senhoras e senhores, o capitão do time dos Super Astros, Escarra! Você! Como assim eu? Você? Ele? Eu achei que era uma boa ideia chamar os dois para conversar sobre este jogo. Fica frio. O que eu posso dizer, Rob? O time dos Super Astros vai acabar com o Super Strikas. Mas, poxa, um Sparro. Os Super Astros nunca perderam um jogo. Talvez seja a minha chance de consertar isso. Esse ano tem o tempo mais forte da história dos Super Astros. Os Super Strikas não tem a menor chance. Você tem certeza disso, Escarra? Ah, mas é claro que eu tenho. Quanta certeza? 500% de certeza. Legal. Tanta certeza assim a ponto de jogar pelo centro comunitário? Ah, eu... Eu... Escarra? Quanta certeza você tem de verdade? Olha lá, hein, Escarra? Você tá brincando, né? Você tá com medo? Não tô, não. Legal. Estamos combinados. Beleza. O jogo acaba às quatro da tarde. Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares. Parece que esse amistoso não será tão amistoso quanto parece. Por que ficou tão irritado? Se é tão importante assim, é fácil. É só voltar atrás. Não podemos voltar atrás. Você fez uma promessa na televisão. Seríamos motivo de riso na Super Liga. Vince, eles só ficam com o centro se derrotarem o time dos Super Astros. E isso é impossível. Eles vão fazer papel de bobos. Eu sei disso. Você sabe disso. E o Shake sabe disso. Só garanta que os Super Astros estejam motivados pra vencer. Extremamente motivados. Shakes, com todos os seus companheiros de time de férias, será que esta é a hora certa pra um desafio tão grande? Sem comentários. Os Super Strikas vão fazer algum treino específico nesta semana? Eu... Nós... Estaremos prontos. Pessoal, vocês estão prontos pra mim? Podia ter jogado melhor, cara. Bem estranho sem o resto do time aqui, né? Seria bem melhor se estivessem aqui pra treinar com você. Dá. Obrigado por me avisar, Paulão. Olha, se liga, eu tenho um exercício melhor pra nós. Usar os dedos. Desculpa aí, eu tô de férias. Não deixe mensagem porque eu não vou retornar. Tchau. Um salve pra todo mundo. Eu tô no meio das minhas férias sensacionais, surfando muito numa ilha tropical paradisíaca. Pode parar, eu odiou o canhota. Oi, Joe! Eu preciso que você e o pessoal... Você achou que eu ia atender o telefone nas férias? Deixa a sua mensagem. Conseguiu alguém? Acho que você tá sozinho. Quero agradecer ao Ninja e ao Cosmos por que deixaram a gente usar o CT pra treinarmos contra os Strikas. Eu amo vocês! Sem problema. Nossos uniformes de super astro já estão prontos. Vou aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra ser o capitão deste time. Um time de lendas. Nos últimos meses fomos inimigos, mas na semana que vem estaremos unidos lutando contra o inimigo comum, os Super Strikas. Isso é só um amistoso. E como já não fosse motivo suficiente para darmos 100% de nós neste jogo... Eu espero que um carro esportivo novinho em folha seja... Com os cumprimentos do Invencível United. Somente depois de vencermos. Viva os Super Strikas! Os Super Astros vão perder! Vai, Shakes! Vai, Shakes! E aí, Jorge? Vamos ao final! Vai, Six. Vai. É inútil. Eu não consigo fazer isso sozinho. Ô, irmãozinho. Capitão. Pessoal! Ainda não aprendeu que nunca pode desanimar? E então, conseguiu aquele telefone? O Vermelho Grandão, senhor. Instale no meu camarote em Strykerland. Esta vai ser minha linha direta da demolição. Certo, senhor. Depois? O jogo acaba às quatro da tarde. Os Super Astros vão vencer. Neste exato momento, vou pegar minha linha direta da demolição, ligar para o centro comunitário, você vai atender e dar a instrução. Pode começar a derrubar. Neste instante, as bolas de demolição vão estar posicionadas para começar. Pouco depois do fim do jogo, o centro comunitário vai estar em ruínas. Olha só, o Super Astros é como um time de futebol mutante. É, são os melhores jogadores da Super Liga juntos. E nós temos toda a experiência que precisamos para derrotá-los. Em algum momento da temporada, nós derrotamos cada um desses jogadores. É, lembram de quando enfrentamos o De Los Santos no México? E aprendemos o estilo brasileiro para derrotar o Dom Aldo. Ah, a gente conseguiu voar tão alto quanto o Meida. Vencemos o líquido no estádio flutuante do Hydra. O Uber. E o Scarra. Nós também o derrotamos. Se tem um time que pode derrotar o Super Astros, esse time é o nosso. Caramba, nossa. Tem muita, mas muita gente contando com o nosso time, rapaziada. Que beleza. O jogo de hoje não conta pontos para a Super Liga, mas do ponto de vista desta multidão, pode ser a maior partida da vida dos Super Strikers. Exatamente às quatro da tarde, se os Super Astros vencerem, começará a Demolição sob as Ordens Divins. Um telefone colocado em seu camarote em Strikaland vai fornecer um contato direto e imediato com o Mestre de Obras da Demolição. Eles não querem perder tempo, né? É dia de jogo em Strikaland e hoje teremos um evento extraordinário. Não só vamos assistir todo o estilo e habilidade de um jogo dos Super Astros. Hoje, o Shakes aumentou as apostas ao enfrentar os melhores da Liga em favor de seu amado Centro Comunitário. Ele só pode tentar, Matt. Às quatro horas da tarde, se os Super Strikers não vencerem o jogo, o Centro Comunitário será demolido. E por causa disso, hoje temos repórteres ao vivo no Centro Comunitário. Junto com a cobertura normal aqui no estádio. Lá está o Vincent, seu camarote aqui em Strikaland. Parece que os Super Strikers se prepararam bem para esse verdadeiro duelo de titãs. É, esse amistoso se tornou uma competição de verdade para muita gente. Vamos lá. Aê! Muito bem. São 11 carros esportivos e as chaves vão ser suas. Os Super Strikers são surpreendidos pelo estilo de Dom Alto. Uou! Essa é a famosa jogada aérea do Blinda. Os Super Astros têm a posse de bola. GOL! GOL! Um belo chute de Dom Alto. Parece que os Super Strikers estão autorizando o Vince a telefonar. O que me deu na cabeça? Eu não posso vencer um time de super astros. Ô, Shakes. Escuta, você não tem que vencer nada. É, rapaz. Nós somos maiores que a suma das partes. Da Reservoir. É isso aí. Eu sei que a gente vai encontrar o gingado e vai botar pra quebrar em campo, bicho. É, a gente ama você. Que é? Estamos nisso juntos, não é? Somos irmãos em uma missão pra jogar o melhor futebol do mundo. E sem o centro comunitário pra ensinar o próximo Shake Jr. e o próximo El Matador Jr. teremos falhado em nossa missão. Nessa temporada, a gente melhorou muito o nosso time. E a gente vai usar essa experiência pra manter o centro comunitário um centro comunitário. E não um espássaco. Disse tudo. É, eu já arrumei um lugar pra fazer as minhas unhas. Tudo é possível, Shakes. Você tem o time do seu lado. Um, dois, três. Super estragas! Com a experiência de todos os super astros em um só time, os Super Strikers vão precisar de um milagre para vencer. Ha, 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 ha! Vamos lá. O desempenho do time em rubro branco é fantástico. Gol! Meu Deus! Ninguém esperava por isso! Que jogada! É, olha só, era disso que eu estava falando. Os Superstrikers fazem um jogo incrível, mas com apenas dois minutos para o apito final, o empate não será suficiente. Faltam poucos minutos, Superstrikers. Podem dizer adeus ao seu precioso centro comunitário. Qual é? Também não precisava partir para a ignorância, né? O tempo extra. Nós temos uma chance. O jogo acaba às quatro da tarde. Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares. Ele não faria isso. É melhor ele esperar o jogo terminar. Ele não vai esperar o fim dos acréscimos. Mais um minuto, Superstrikers. Depois, tic-tac. Bum! É agora ou nunca. Agora é uma boa hora para se fazer o impossível. Podem começar a demolição. Podem começar a demolição. GOL! Ganhou! Achei que ganhou! Ele venceu a partida e salvou o centro comunitário! GOL! 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 O Vinci apertou o botão às quatro da tarde. Não! Nós mostraremos ao vivo as imagens no local da demolição. Eu não quero nem ver isso, Brenda! Os Superstrikers conseguiram! Eles derrotaram um incrivelmente forte time dos Superastros para salvar até o centro comunitário! Como? 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 Como essa coisa maravilhosa aconteceu? É, eu sei, mãe! Não é demais! Paulão! Eu tenho que desligar! Tem um cara aqui que realmente quer usar o telefone! Olha aqui esse telefone! Alô? 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 Arte demais, cara! Ganjamos! Vai, vai logo! Se prepara para ir para o hospital! Um, dois, três! Superstrikers! Agora, a etapa final do meu plano! Jogar esses bichinhos lindinhos dentro de um vulcão! Dizem que falar sozinho é o primeiro sinal de loucura! E qualquer um que queira nos enfrentar deve ser totalmente maluco! Strikers! Como escaparam dos meus mortíferos tubarões ninjas? Não faz mal! A contagem regressiva já começou! Escravos! Fim de jogo, Shakes! Hahaha! Mas você esqueceu... do acréscimo! Hã? 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 Os Superstrikas fizeram sua estreia no cinema no filme de ação Equipe de Ataque. Os críticos disseram que o filme é tão difícil de engolir contra uma bolacha velha, mas isso não o impediu que eles fossem campeões de militeria no final de semana. Se continuar assim, a Equipe Ataque vai ser o maior sucesso da telona desde o épico Tempestade. Ah, eu não acredito nisso. Que coisa. E ele nem falou da melhor parte. Eu. Que bom que vocês aproveitaram a baixa temporada, mas está na hora de voltar ao trabalho. Nosso primeiro jogo será contra os Sultãs. Para piorar, o calor no Oriente Médio está de lascar. Faça chuva ou faça sol, a gente vai vencer. Isso aí. Antes de se empolgarem demais, é melhor vocês verem isto. O Iron Tank é famoso como o time de melhor preparo físico da Superliga, mas nem os Titãs dos Alpes conseguiram aguentar o calor escaldante do Oriente Médio. Hoje, na partida contra os Sultãs. E os Sultãs continuam invictos em casa há 15 jogos seguidos. Parabéns por mais uma grande vitória. Obrigado, Lina. O Iron Tank é um bom time. Mas quando se trata de jogar sob o sol do deserto, somos imbatíveis. E vamos provar isso novamente na semana que vem, vencendo os Superstrikas. Palavras enfáticas do Capitão dos Sultãs. Agora vamos ver o que Johan Huber tem a dizer sobre o jogo. Isso é que é dormir no trabalho. Centro Secreto de Treinamento, às 19 horas. Os Sultãs não são páreo para nossa habilidade e talento. Mas isso não vai adiantar nada se não aguentarmos os 90 minutos. Entendi, professor. Tem toda a razão. Agro! Mas por que 90 minutos? Não é por nada, mas está falando sério? O único jeito de jogar nessas condições é manter a posse de bola e poupar energia. Esperando um momento certo para o ataque. Toma! Bom, mas não o suficiente. O que foi, professor? Não gostou da nova jogada? Pedi para treinarem os passes e não para coreografar uma cena de luta. Mas a torcida quer que a gente jogue com estilo, bicho. Isso não é um filme. Vocês têm que levar o clima em consideração. O professor tem razão, pessoal. Se a gente enfeitar muito naquele calor, a gente não vai durar nem cinco minutos. Tem gente que não dá mesmo para o show buz, Inês. Não é, chefia? É, nem me diga. Hã? Mas quem é você? Eu sou o dublê do El Matador no filme. O astro tem muitas coisas importantes para fazer, então ele me contratou para ajudar. E o que exatamente o nosso grande astro está fazendo nesse exato momento? Se bronzeando. Desse jeito, não dá! No Super Strike As, El Matador é o melhor. No Super Strike As, El Matador é o maior. No Super Strike As... Ah, você está ligado que a letra não é só isso, não é, irmão? É mesmo? Bem que eu achei meio repetitiva. Cuidado, Sultãs. Aí vamos nós. Professor, dá para explicar por que a gente está viajando um dia antes? E estragar a surpresa? De jeito nenhum. Super Strike As, bem-vindos à Terra dos Poderosos Sultãs. Parece que o nosso filme é bem famoso por aqui. É mesmo? Então vou fazer uma entrada triunfal para os meus fãs. Alegrem-se! O herói de vocês chegou! Onde a gente está? Vamos fazer o último trecho da viagem por terra. Para se acostumarem com o calor. E tem mais. Nada de distrações. Nada de jogos. Nada de telefone. E principalmente, nada de duplês. Não! Obrigado. Adeus, sel matadobole. Aconteça o que acontecer comigo, não te certo. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Quero que eu lave a minha roupa. Sim, meu irmão. Já estou suando em bicas. Isso é ótimo. Mais alguns dias e estarão bem acostumados com o calor. É, eu também li esse episódio do Tintim, Muralha. Sem água para matar nossa sede. Sem uma sombrinha desse sol escaldante. Sem nadinha para orientar nossa caminhada. Sem um spa para relaxar. Sem proteção contra os bandidos nômades. O deserto é cheio de perigos mortais. Nada que o nosso time não consiga enfrentar. Certo? Confie em mim. Não há com o que se preocupar. Já chegamos? Não. Já chegamos? Não, cara. Já chegamos? Não. Calma. Não fica nervoso. Já chegamos? Não. Por que paramos? Assaltantes? Aqui não é seguro? Eu falhei. Ha! São só rumores, mitos e lendas. Não, não. É tudo verdade. Temos que voltar imediatamente. Isso. Voltar definitivamente faz sentido, certo? Daqui, nós só vamos para o jogo. Mas e os assaltantes? Ah, isso é só uma superstição boba. Ah, professor. Professor. Silêncio! 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 Para o assaltante do deserto, tudo é desculpa para gritar, hein? Quem é você? Um grande fã. Um grande fã. Equipe de ataque é meu filme preferido. Você se esqueceu dos acréscimos. Vocês são demais. O que quer com a gente? Bom, eu soube que estavam aqui e pensei, Ei, que tal um amistoso entre os superstrikers e os assaltantes do deserto? É um bom nome, não acha? Dê uma razão para a gente jogar, bicho. Vejam! Professor! Lembrem-se do que eu disse. Roupem energia, segurem a bola e esperem o momento certo para o ataque. Alguma pergunta? Ah, sim. O senhor não está tonto, não? Sigam o meu plano de economizar energia! Não se preocupe. Esses amadores não têm chance, professor. Vamos mostrar para eles como é que os craques jogam. Será que esse juiz é muito orradicado? Ó, é melhor a gente não provocar. Diz aí, será que todos eles têm o mesmo treinador? Como diria o sábio, se o cão é o melhor amigo do homem, com amigos como esse, eu não quero conhecer os inimigos. É, tá lindo. Já chega. É hora de acabar com vocês. Eu disse jogadas simples. Pega o cara, irmão! Pega, segure-me! Vamos lá, pessoal. Um a zero. Não é nada. É. Eu preciso bem mais que isso para ganhar do... Superstrasse! Não sinto os dedos do pé. Mas como é que o jogo já acabou? Não durou nem 90 minutos. Vai ver, são minutos de cão. Guardas, podem levá-los. Hum, isso me deu uma ideia. Equipe de ataque 2. Fim de jogo. Ha! Brilhante! Por isso é que eu sou o rei. É. Perdemos o jogo e isso é um terror. Este lugar fede mais que o chulé do matador. Ei! Eu acho que ele quer fugir da sua cantoria, Joe. Não é hora de discutir. Estamos numa situação ruim, sim. E admito, quem parte a culpa é minha. Mas o que aprendemos? Que não dá para jogar... Desse jeito. Se achando... Tipo herói. Assim, no meio do deserto? Exatamente. Da próxima vez, estaremos preparados para o calor. Isso se houver uma próxima vez. Psss! Hã? Psss! Senhor guarda de segurança! Ei! Como é que você escapou? Eu nunca fiquei tão feliz sem me ver. É, e nem eu, bicho. Mandou bem, carinha. Show de bola. É. Você é o cara. E aí, já lavou minha roupa? Aí, ô, matadores. Sim? Sim! Vamos nessa. Temos um jogo para jogar. É dia de jogo no Oasis Palace. Os Super Strikas vão enfrentar os Sultãs num jogo abrasador. Não vai ser mais abrasador que a temperatura aqui na cabine da imprensa. Agora o jogo não é só pela liberdade, mas por uma coisa mais importante. Os pontos da Super Liga. Não se preocupe, professor. Eu tenho uma nova jogada que com certeza vai ganhar o jogo. Não, brincadeira. Depois de tudo que a gente passou no deserto, nem pensar. É, não se preocupe, professor. Desta vez, vamos seguir o seu plano. Com certeza. Um, dois, três. Super Strikas! Aí, não se esqueça. Poupem energia. Que boideira, irmão. Acho que eu gastei toda a minha energia para chegar no campo. É como diz o ditado. Se não aguento calor... Prepare-se para perder de cinco a zero. Olha, eu acho que esse eu não conheço. E começa a partida. Os Strikas têm a posse de bola. O Rasta achou o Leo. Será que ele vai soltar um dos seus tornados? Parece que ele está mais para a brisa, Brenda. Normalmente, eu diria perfeito para um dia como hoje. Mas esta é a Super Liga. É hora da magia dos Strikas. O plano, Shake. Siga o plano. Ah, está legal. Desista, Rasta. Mais cedo ou mais tarde, vamos cansar vocês. Os Super Strikas têm o domínio do jogo, mas é como se não quisessem atacar. E chegamos ao fim do primeiro tempo, no zero a zero. O jogo está muito chato. Alguém tem que dizer para os Strikas que isso não é brincadeira de criança. Bom, o professor é famoso pelas estratégias inusitadas. Será que essa é mais uma aula de tática? Vamos descobrir no segundo tempo. Parabéns, pessoal. Estão se saindo muito bem. Mas continuamos empatados. O senhor não quer que a gente jogue pelo empate, né? Não se preocupem. Essa foi a primeira fase do meu plano. No segundo tempo, eu quero que vocês façam o seguinte. Já avançamos bastante no segundo tempo e os Strikas ainda não deram sinal de esquentar as coisas. Eu disse que queria que alguém esfriasse isso aqui, Brenda. Puta calma. Calma, pessoal. O que estão esperando, Strikas? Os Sultãs partem num contra-ataque escaldante. Os Sultãs demonstram o talento que tornou os Strikas famosos. Gol! Os Sultãs abrem o placar com um ataque impressionante. Será que os Strikas conseguem voltar ao jogo? Ou não conseguem dar conta dos Sultãs? Que maravilha de plano. Não se preocupe, cara. O professor sabe o que está fazendo. Como quando fomos capturados pelos assaltantes? Você sabe que não foi culpa do professor. Nós temos que confiar nele. Os Super Strikas estão fazendo os Sultãs correrem o tempo todo. Quem sabe é porque os Strikas não conseguem mais correr. Strikas, é agora! Nossa, tem que vir, professor. Uau! Isso é que é deixar as coisas para os últimos instantes. Caramba! Parece que os Super Strikas de repente acordaram. Para que lado vai ser? Eu não vou contar e você não vai saber. Olha que beleza! Olé! Os Sultãs não conseguem reagir ao talento dos Strikas. Vamos lá, Sultãs! É como se os Sultãs se concentrassem os 90 minutos no festival de gols nos últimos 4 minutos. O Super Strikas conseguiu! O Super Strikas conseguiu! Aí sim! A gente não conseguiu! Caramba! Acho que é uma alternativa para vencer o calor! Isso aí! A gente mudou muito! Ah, professor, você é o máximo! É! Poupar a nossa energia para o final do jogo deu certo, como você disse que daria! Eu não teria conseguido sem a minha equipe. Obrigado, professor! Não vocês! Não vocês! O que está acontecendo aqui? Estavam ocupados demais sendo astros para seguirem as minhas instruções. Eu achei que com um pouco de ação de verdade, voltaria à realidade. Então, os assaltantes... Eram atores trabalhando para mim. E você, El Matadublé? Quando o professor me ofereceu um papel com fala, eu não pude recusar. Dá um tempo aí, bicho! E aquele castelo gigante no deserto? Vocês não fizeram aquilo também? Na realidade, ele já estava lá. Nós só fizemos um intervalo nas filmagens de Tempestade de Areia 2. É, você também, Rufus. Então, ficar perdidos no deserto, o sequestro e ficar trancados daquela masmorra horrível foi só para nos ensinar uma lição? Mas isso é... Isso é show business, baby! Orion contra os Superstrikers ao vivo, direto de Soccer Sphere. Parece uma verdadeira batalha estratégica, Mac. Disse tudo, Brenda. O Orion está usando a sua comprovada formação de buraco negro para controlar o meio de campo. Mas os Superstrikers não estão se deixando enganar. Estão mantendo a formação e aplicando contra-ataques fulminantes contra o Orion. Aprenda com o mestre. Tomando a bola sem forçar. Para mandar para a meta. De graça! 60 minutos de jogo e o placar continua empatado. Eles vão precisar de alguma coisa muito especial para ganhar a partida. Bom, Mac, o que o Orion tem de muito especial é o treinador Black, que é muito brilhante. O cara é uma fera, é considerado um gênio do futebol. Pega ele! Eu não estou acreditando. Oh, eu soube que os Strikers também têm um gênio do futebol. Um pouquinho disto, uma pitada daquilo e mais um pouquinho do outro. E pronto! Finalmente eu consegui! Que delícia! Vamos ver como está o jogo. É, meus cálculos estavam corretos. Está tudo correndo conforme o plano. O quê? De onde veio isso? O céu é o limite. Versão Brasileira DPN Santos Mas, mas, isso não é possível! Inacreditável! O Orion mudou o esquema tático para... Bom, eu não sei o que é aquilo. Passou o bloqueio! E o Orion mudou a formação de novo! Mas, de onde será que vem todas essas formações? Não faço a mínima ideia. E, pelo que parece, os Super Strikers também não. Ah, eu não entendo. As formações são aleatórias. Afinal, qual é a fórmula? Eu não tenho ideia. Aí, Léo, se liga na marcação daquele do meio. Mas, qual é o do meio? Aquele ali, ora! Se eu analisar o esquema tático no computador, ele deve me dar... Quem sabe... Ou... Talvez... Ou... Não adianta... O Orion está com a bola em uma posição perigosa. Os Strikers estão com dificuldades para acompanhar. O Orion está simplesmente do outro mundo! Então, algum comentário, Rasta Mágico? O Orion jogou demais e... Ficamos no vá. É... Obrigada. Parabéns pela grande vitória do Orion, Treinador Black. Eu agradeço, Lina. E agora, vamos à pergunta que não quer calar. Conta pra gente como você criou aquelas formações novas e estranhas. Bom, eu até poderia contar pra você. Mas, com certeza, você não entenderia. Eu gostaria de jogar um balde d'água nesse convencido. Deixa ele ir pra lá, é o matador. O instrutor já deve estar trabalhando pra descobrir exatamente o que está acontecendo aqui. É isso aí. Se existe alguém que consegue decifrar o código... O código diário. Esse cara é o instrutor. O instrutor é um gênio? O instrutor é o cara! Como assim demitido, instrutor? O experimento foi encerrado prematuramente. Incapaz de completar o cálculo. Recalculando a trajetória. Mas por quê? Bom, se eu não consigo desvendar as formações secretas, o Orion não sirve para o clube. O mundo é tão cruel! Não faz mal. As coisas mudam. Vejam, meu gel para distensões musculares. Com ele ganhei o prêmio da Superliga de Inovação no Sport. A chuteira que amarra sozinha. Trabalhei a noite inteira nela. E o que é isto? Um computador minúsculo? Um antitranspirante com GPS? É o meu grampeador. Sabe? Um grampeador? De papel? Clique, clique. O que mais eles vão inventar? Isso é loucura! Você é um gênio tático e eles se demitiram por causa de um mau resultado? Como é que vamos decifrar o código Orion sem você? Obrigado, Sheikis. Mas aqui a decisão não é sua. É, eu só decido dentro de campo. Bom, só que eu não vou aceitar assim. Eu vou. O que foi? Professor, como você deixou mandar o instrutor embora sem mais nem menos? Eu sinto muito. Eu fiz o que podia. Mas precisamos dele! E acha que eu não sei? Eu bem queria ajudar dele para analisar o esquema tático do Orion. Eu nunca vi nada parecido com isso. Nem eu. Tem de haver um padrão. Algum tipo de conexão. E temos que descobrir antes de jogarmos contra o Orion novamente. Ou então? Nós não teremos nenhuma chance. Depois de perder do Orion, os Superstrikers estão jogando como quem quer provar alguma coisa. Disse tudo, Mac. O Hydra pode ter um estádio flutuante, mas parecem que estão se afogando. É, essa piada é minha. O Hydra parece que vai nadar... E morrer na praia? E os Strikers estão... Afundando o Hydra com gol atrás do outro. Ei, para de ler minhas anotações. Uhul! Grande jogo, gente! É, muito bom! Toca aqui! Toca aqui! Parabéns, pessoal! Isso é que é recuperação! É isso aí, Rasta! Eles podem derrubar a gente, mas a gente se levanta e volta mais forte do que nunca! Tomara que agora todo mundo esqueça o código do Orion e se concentre em como nós somos fantásticos! Então, Superstrikers, prontos para responderem a pergunta que não quer calar? Pode perguntar, Alina. Como é que vocês vão decifrar o código do Orion sem um instrutor? Nós... Bom, nós vamos conseguir. De algum jeito. E já tem alguma estratégia? Ah, nada que a gente possa divulgar no momento. Aí, você não tem nenhuma perguntinha sobre o jogo que a gente acabou de jogar contra o Hydra? Tipo, faz uns 30 segundos? Mas é claro que tenho. Vocês acham que esse jogo serviu de preparação para o código e o código do Orion? Vai, dá um rolezinho. Vai, garoto. O fenômeno tomou conta da Superliga é o chamado Código de Orion. Do Almirante Von Flex, do Iron Tank Salvince e do Invencível United, os grandes cérebros da Liga estão obcecados para descobrir o segredo por trás das viciosas formações táticas. Vamos treinar o dia todo! Ha! Esse tal código do Orion não passa de um truquezinho sujo. Por que eu não pensei nisso primeiro? Vamos treinar a noite toda! Eu tenho um milhão de dólares para quem conseguir decifrar o código do Orion. Se você tem o cérebro, eu tenho a grana. Vamos treinar a semana inteira! Acredito que o código do Orion está oculto nesta velha foto do time. Primeiro temos de somar o número de listras nas meias, depois multiplicar pelo número de jogadores que estão usando faixas na cabeça. Em seguida, diminuir o número de jogadores com bigodes elevado à potência de pi. Hum, pi? Vamos treinar um ano inteiro! Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida! Ah, esse maldito código do Orion me deixou morrendo de dor de cabeça. Pelo menos esses times têm um plano, não é? E nós também. Eu gravei todas as formações que o Orion usou nesta temporada. Todas as jogadas do Orion? Todas elas. E nós vamos aprendê-las. Todas? É uma porção de jogadas, professor. E aqui está o resto. Mas o jogo é amanhã, professor! Então é melhor começarem a estudar. Eu não aguento mais isso! Não vamos chegar a lugar nenhum! Eu sei que é chato, Shakes, mas é o único jeito. Mas a Superliga inteira tenta decifrar o código do Orion já tem um tempão. Como é que a gente vai conseguir isso em poucas horas? É! Só um supergênio maluco poderia decifrar o código do Orion antes do jogo. Eu sei exatamente onde encontrá-lo. Oi, oi! Instrutor! Você está aqui? Pizza de calabresa com meia. Não é bom, não. Instrutor! Acho que ele não está aqui. Ei, Shakes, meu grande rapaz. Como é que são as coisas? Instrutor? O que está acontecendo aqui? Estou assistindo ao meu programa preferido. Casas dos Astros da Superliga. É radical. Casa dos Astros? É. Você deveria ver a casa do Joe Canhota nos Alpes. Ela é cheia de estilo. Então você desistiu completamente de decifrar o código do Orion? Ah, eu andei ocupadíssimo com uma série de projetos. Tipo fazer pizzas desaparecerem? Esta cadeira do papai reclinável automática, por exemplo. Veja só o novo recurso que eu acrescentei. Ela balança. Bom, ainda tem de ser aperfeiçoada, é claro. Qual é, instrutor? Isso não é você. Você tem o cérebro mais brilhante da Superliga. A solução para o código do Orion está lá fora, em algum lugar. Você vai passar o resto da vida dormindo embaixo de caixas de pizza vazias? Ou vai ser o homem, não, o herói que decifrou o código do Orion. O sol está se pôndo em Strykerland, mas o mundo todo continua no escuro quanto à origem do misterioso código do Orion. É isso aí, gente. Chegou a hora. Esqueçam toda essa história do código do Orion. É. E esqueçam o instrutor também. A menos que vocês gostem de pizza velha. É, nós treinamos bastante e aprendemos todas as formações. Você acha mesmo que dá para vencer? Gente, ganhando ou perdendo, nós vamos mostrar para o Orion que é mais difícil derrotar os Strykers do que decifrar qualquer código. Um, dois, três... Super Strykers! O jogo vai avançando e os Super Strykers estão se saindo bem diante da formação tática esquisita do Orion. Escuta, mas com o treinador Black mexendo no time toda hora, será que eles vão aguentar, hein? Formação 3, assumam suas posições. Parece que está dando certo. Vocês acham que decifraram o código? Não chegaram nem perto, irmão. Bom, vocês já curtiram minha mansão, o estúdio subterrâneo e a hidromassagem no formato do meu cabelo. É isso aí, meu garoto. Mas meu verdadeiro lar é aqui. Porque por mais que eu viaje pelo mundo, por mais carros que eu compre, é aqui que estão meus irmãos. Rasta, você sabe que formação é essa? Nenhuma. Essa é totalmente nova. Rapaz, de onde é que vem essas jogadas doidas? Ah? Não, 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 não. Não adianta, eu não consigo. São todas elas tão aleatórias. Não. Tento muito, Shakes. Mesmo que a resposta para o código do Orion esteja lá fora, eu nunca vou encontrá-la. Está na hora de relaxar um pouco. Fiquei tão tonto que estou vendo estrelas. Espere aí. Será? Shakes, você é um gênio. Eureka! Eureka! Para Strikealand já! Fim do primeiro tempo e o Superstrikas está perdendo de 1 a 0. O time do professor vai decifrar o código de Orion? Ou será que não vai aguentar a pressão? De qualquer forma, Brenda, o segundo tempo está prometendo. O professor vai achar uma solução, não vai? Ele sempre encontra. Temos que admitir, pessoal. Nunca vamos decifrar o código do Orion sem um instrutor? O que você está fazendo aqui? Bom, você tem a razão, Shakes. A solução para o código do Orion estava mesmo lá fora. Lá fora, no espaço sideral. Quer saber de uma coisa? É um instrutor que está meio siderado. Vocês não entenderam? As formações secretas são todas baseadas em constelações, como o nome do time, Orion, Três Marias, o Escorpião, Cruzeiro do Sul... Estrelas? Legal! Isso é Joe! De outro mundo. Mas quantas formações existem? 50 ou 60? 60? Como é que vamos aprender todas em 10 minutos? Cada um aprende algumas. Dividir para conquistar. Nós vamos conseguir, certo? Certo, certo! E vai rolando a bola no segundo tempo. E se não me engano, tem um rosto familiar no banco dos jogadores. Ao que seja adiantando muito, os Strykers continuam perdidos em campo. É Escorpião, protejam a lateral direita! Oh, mon dieu de la patrie! E agora é a vez dos Strykers partirem para o ataque! Ih, que ataque, hein? Gol! Gol! Foi gol! Sim, eu tô vendo. Eu não sou cego. Não, seu povo. Mais palavras cruzadas. Marcação de ponto em vários esportes. Gol! Vinte e sete! Essa daí é touro! Entendi! Touro! Treze! Gêmeos! Mas quem revira a volta, os Strykers têm resposta para todas as formações do Orion! A próxima... Eu vim nas estrelas. Você vai ter encrenca pela frente. Eu te avisei. Trinta e dois! É uma das minhas! Mas como é o nome? É... Eu não consigo me lembrar! Não se preocupe, muchacho. Essa história de constelações também tá muito lá em cima pra mim. É o matador! É isso! O que é que ele está olhando? A resposta! Rasta! Joe Canhota! É leão! É leão! Bela tirada do zagueiro do Strykers! Essa é pra você, Shakes! É hora de brilhar! Gol! Os Super Strykers decifraram o código de Orion com um baita estilo! Isso aí! Isso aí! Muito bem! Você conseguiu, instrutor! Obrigado, Shakes! Está na cara que ele é o responsável pela incrível reação dos Strykers! Agradeço os aplausos, instrutor! O que foi, instrutor? É, cara! Esse é o seu momento! Não é hora de ficar triste! Tem razão! É que eu vou sentir falta disto! Ah, não vai não! Ah, como é que você sabe? Ah, como é que você sabe? Ei, espere! Quer dizer que... Acabei de falar com a diretoria! Bem-vindo de volta ao Super Strykers! É isso aí! Legal! Valeu! Então foi você quem decifrou o meu código! É? Acho que fui eu mesmo! Eu fico muito feliz em ter um adversário tão digno! Mas o universo é estranho e bastante complexo! Algum dia eu vou encontrar uma estratégia que nem você vai conseguir deter! Ha! Vai sonhando, Black! Ha! É isso aí, Shakes! O instrutor não deixa passar nada! Ah, não! Esqueci completamente! Deixei o fogo ligado no laboratório! Pizza com um pouquinho mais de carvão? Bom, é melhor do que pizza com... Hã? Melhor! Dá licença! É dia de show pro Strykerland! E os Super Strykers praticamente não estão deixando o Colossus pegar na bola! E quando eles conseguem a posse de bola, estão de frente com um problemão! Um problemão! E o nome dele é Candy Ball! Pro Colossus, o problema não são só suas boas defesas! Desce bem, Brenda! Lançando a bola desse jeito, os aviões vão ter de tomar cuidado também! Cadê a bola? Eu não tô vendo! Eu não preciso ver, porque o Bo sempre acerta na mosca! Que lançamento! Transformou a defesa em ataque numa fração de segundo! E o Shakes conclui a jogada com estilo 3 a 0 para os Strykers! Bom trabalho, pessoal! Principalmente você, Grande Ball! Valeu, professor! Vocês vão precisar dessa autoconfiança no próximo jogo! Por quê? Vamos jogar contra quem? Não é o quem! É o... Onde! Desculpem! Toque novo! Como é que chama mesmo esse lugar, galera? Então, é Furotóvia! Eu não gostei desse nome! Os furões são muito perigosos! Têm dentes afiados, garras compridas... É o que eu chamo de... Ratos da Terra! E como você chama os ratos? Pombos sem aças! O nome do lugar é Furotóvia! E não tem nada a ver com os furões! Tem a maior pena dos fãs que tem que subir aquela montanha toda semana! Uh! Eu tenho inveja deles! O Furotóvia tem o melhor estúdio do mundo! Super Strykers? Uhul! O que acham de enfrentar o Green Football Club? Esse novo time misterioso da Super Liga! Eu não sei muito sobre eles, Linda! Mas o que eu sei é que quando a gente joga, o Super Strykers pode ganhar de qualquer um! É! A situação vai ficar feia pro Green Football Club! Ai, grande boa! Você jogou contra o Green nas categorias de base, não jogou? Bom, Linda, isso... Isso... Isso já faz um tempão! E como se sente de novo enfrentando-os na Super Liga depois de tantos anos? Ah... 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 Eu tenho que ir, Linda, pegar o avião! Hum! Ouvi dizer que o Green só joga à noite, porque eles são vampiros! E eu tô sabendo que as traves lá são todas feitas de ossos, dos times que eles derrotam! Eu soube que lá o Strudel tem o recheio mais suculento e a massa mais crocante! Ufa! Eu soube que o Green acabou com o Invencível United por 3 a 0! Isso me dá medo! É... Mas é que eles não têm o grande boa de goleiro! É! Ele é uma parede! Que fecha o gol! É! Desculpa! Olha só, esse aí é o segredo dele! É muito sono! Sugiro que a gente faça o mesmo! É sua culpa, porra! Caramba! Que lugar lindo! Uau! Que incrível! É? É um estádio magnífico! Estádio nada! O Strudel! Yummy! Bem-vindo, Super Striker! Sou o treinador Belmond! Foi bondade nos convidar para ficar aqui! Bom, eu não poderia deixar você subindo e descendo a montanha todos os dias quando temos tantos quartos por aqui! Venham! Vou mostrar as instalações! O caldeirão pode ter as peculiaridades do velho castelo de arrepiar, mas também tem todas as características avançadas de um estádio moderno! Esta aqui é a galeria de honra dos melhores jogadores que já vestiram a camisa do Grain! É... como? Spike Dawson! É... Dawson! Dawson! Ele poderia ter sido o melhor jogador do mundo! Como assim poderia? Bom, para falar a verdade, é uma história estranha e muito triste! Talvez alguns de vocês a conheçam! Sua carreira foi roubada de uma forma tão cruel quando ele estava chegando ao malge! Ele sofreu uma lesão grave durante uma partida e nunca mais jogou! Ah, mas que coisa chata! É realmente péssimo! Péssimo mesmo! Nós, inclusive, aposentamos a camisa número 17 em homenagem a ele! E onde é que está esse cara agora? Desapareceu! Mas sempre existem rumores! Que tipo de rumores? Os habitantes dizem que o seu fantasma ronda o caldeirão em busca de vingança! É claro que tudo é uma superstição boba! Na verdade, acho que o fantástico Dawson nunca nos deixaria! Venham, vamos ver o campo de treinamento! Depois você pode mostrar onde está o Strudel! Eu acho que não temos Strudel! Mas eu vi quando entregaram um monte! Ah, os furões comeram tudo! Arco, peço! Mas isso não pode ser! Você está bem, Grande Bo! É, eu estou! Claro! Vamos voltar para o treino! A força do Grain está no ataque! E uma defesa fechada será fundamental para o nosso jogo! É isso aí, meu irmão! Vamos fechar tipo uma muralha de 10 metros! Não é assim mesmo que vai ser, cara? Grande Bo? É, claro! Muito bem! Então vamos lá! Klaus, essa é sua! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Cara! Olha só! Que foi isso? Meu amigo, eu tenho pena do gandula deste campo! O que aconteceu, Grande Bo? Você nunca errou uma reposição! Nada! Meu braço deve estar meio travado! Não, não é verdade, irmão! Você está meio sinistro desde que a gente chegou aqui! É, é verdade! Eu estou achando que é altitude! Tem alguma coisa errada! Conta! É, irmão! A gente está cabreiro! É verdade! Irmãozinho, acho que está na hora de você contar para eles! Contar? Contar o quê? Quer saber de uma coisa? Quem machucou o Spike fui eu! Desculpa! Sou eu! É, outro toque novo! Continue! Mas você nunca machuca ninguém! É, pode crer, bicho! Pelo menos não de propósito! Foi muito antes de eu entrar para o Super Strikers! Eu tinha acabado de passar para o time principal quando jogamos contra o Grimm! Eu fiquei super empolgado com a chance de testar minha habilidade contra o fantástico Dawson! Foi uma dividida! O Spike entrou correndo! E saiu na desvantagem! Eu tentei me desculpar! Mas ele não aceitou! Disse que nunca iria me perdoar! A direção da liga, a imprensa e até a torcida do Grimm disseram que não foi culpa do grande bom! Futebol é um esporte de contato, irmão! Esse tipo de coisa acontece! É, o tempo todo, cara! E culpar a si mesmo não ajuda em nada! É isso aí, vamos lá! É muito bom poder finalmente desabafar! Vamos lá, pessoal! O Grimm não vai facilitar pra gente! Ah, esse é o grande bom que eu conheço! Grande bom! Olá! Tem alguém aí? Isso é a culpa, tá? Isso... Isso não é real! Não, 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 não! Eu tô saindo! Peraí, o que que tá rolando? Ah, tão atrapalhando o meu sono de beleza! Os olhos dele tinham tanta, tanta raiva! Calma aí, irmãozinho, você não tá dizendo que isso... O fantasma do Spike Dawson está vindo atrás de mim! E não tem nada que alguém possa fazer pra me ajudar! Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui! Não, Shakes! A culpa pode ser um sentimento poderoso! A mente engana! Faz você ver coisas enterradas lá no fundo! Que que é isso, gente? É do grande bom que estamos falando! Ah, tudo bem! Então vamos dar uma olhada! Mas não demorem! Nós temos que estar descansados pro jogo de amanhã! Como foi que vocês dormiram? Como é que você acha, cara? É o matador! Tira a cara da tijela de cereal! É que o cereal é apaixonado por mim! Não acredito que a gente revirou todo esse lugar! E não achamos nenhum fantasma! Oh, Strudel! Rapaziada, tá na cara que o grande bom levou um caldo de uma tremenda onda emocional! E a mente só aguenta até um certo ponto! Aí, gente! Pelo bem do time e do nosso amigo, nós temos que ajudar o grande bom a aguentar os 90 minutos contra o Grimm! Bem-vindos! Bem-vindos! A partida do Grimm contra os Superstrikers! Assista, se tiver coragem! Agora é com isso, Mac! Desculpe, Brenda! Eu não resisti! Olha, o Grimm pode ter cara de fantasia de Halloween, mas não é um time fácil, não! É, eles têm uma boa campanha, mas a defesa dos Strikers vai ser o maior teste! Principalmente aquele homem poderoso no gol! O cara desafia a gravidade! Esse objeto é intransponível! O GRANDE BOOL! Aí, quando você entrar em campo, seu instinto vai entrar em ação! Instinto? Valeu, capitão! Do nada, o GRANDE BOOL vê o fantasma do Spike Dawson na noite antes do grande jogo! Algo cheira muito mal! Será que é um rato? Não! É pior! Ah! É um furo! Não! Não cheira muito mal! E eu estou sentindo o cheiro do Strudel que não existe! Olhem! Delicioso aroma de frutas! Uma crosta crocante! Definitivamente é Strudel! Que estranho! Quem come Strudel antes de um jogo? Alguém pode acender a luz aí? Acho que eu preferia a luz apagada! E rola a bola! E o Grim tem a posse! Ótimo! O cruzamento para a área! Nem tão ótimo! Foi direto para o território do GRANDE BOOL! GRANDE BOOL! Vai que é a sua! BOOL! Pega! E o Mourar é a faça-bala em cima da linha do gol! Mas o que aconteceu com o GRANDE BOOL? Esse não é um goleiro que mete medo nos adversários! Mas está deixando o professor muito frustrado! O Grim atravessou a defesa! Vamos lá, BOOL! Use seus instintos! O GRANDE BOOL deveria ter comprado ingresso! Até agora só está assistindo a partida! Olhos de águia! Pro aquecimento! Cara! Que situação! E não tem nada que eu possa fazer! Ah, sei como se sente! Todo aquele strudel delicioso está no único lugar onde não podemos ir! Hã? Ei, ei, ei! Peraí! Klaus! É isso! O vestiário do time da casa! Foi o único lugar onde não olhamos ontem à noite! Essa é a minha chance! E aos 30 minutos do primeiro tempo, o Strikas está fazendo uma alteração! Estou surpresa de ver o Shake saindo de campo! Não me surpreende, Brenda! O GRANDE BOOL está encrencado e um reforço na defesa pode ser o que o Strikas precisa! Nada! Hum? É o número do Spike Dawson? Mas espera um pouco! O Belmont disse que eles aposentaram o número 17! Então por que precisam de um armário com o número 17? A menos que... Isso aqui não é um armário! Bom, isso explica um dos mistérios! Não acredito... 45 minutos do primeiro tempo! Com o GRANDE BOOL jogado desse jeito, o Grame deve ser o time mais sortudo da Superliga! Olha, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas não seria melhor substituir o GRANDE BOOL? Paul, nunca vi você jogar tão mal assim! O que você tem? Eu... eu... Ele acha que o fantasma do Spike Dawson está atrás dele! Ele o quê? Eu o vi ontem à noite! Eu juro que vi! Eu juro que vi! GRANDE BOOL, posso jurar pra você se sombra de dúvida e fantasmas não existem! Isso! É... O que é? O que vocês estão olhando? É o matador! Me dê sua Lamborghini! Ou enfrente a minha fúria! Sim! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Só não me machuque! Fantasma dos Shakes! Ei! Espera aí! Quando é que você morreu? É isso aí! Você me pegou! É um holograma! Mas o que é que tá acontecendo aqui? O GRANDE BOOL viu um fantasma! Pelo menos alguém queria que ele pensasse que viu! O estádio todo tá ligado a uma sala de controle! Aqui tem todo tipo de efeito especial! Ah! Isso aqui, ó! Dei uma olhada! Rapaz! Quer dizer que foi tudo armação! Um truque baixo pra derrubar a gente! Não acredito que eu caí nessa! Mas... Quem é que faria isso? Está tudo correndo de acordo com o seu plano, Sr. Dawson! Ah, me desculpe! O Léo Faísca me mandou um novo toque de celular fantástico! Quando ganharmos o jogo, a autoconfiança do GRANDE BOOL ficará arrasada! E a carreira dele ficará arruinada, como ele arruinou a minha! Mas chefe, o senhor tem certeza de que... Silêncio! Diga ao time para não ter pena! Estamos de volta pro segundo tempo! E o Grimm está continuando de onde parou! O doce sabor da vingança! Passe brilhante do Grimm! Que avança pra área! Sem ninguém na sua frente, ele não pode errar! O quê?! Mas de onde foi que veio isso? Não faço ideia, Brenda! Mas uma coisa eu sei! O Grandão está de volta! Não! 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 Impressionante! É como se a autoconfiança do bom se espalhasse pro resto do time! Falou tudo, Brenda! Os strikers voltaram dos mortos! GOOOOOOOL! Essa nem uma parede conseguiria defender! Chegamos aos últimos minutos de uma das partidas mais esquisitas que eu já assisti! É verdade, Brenda! O bom que estava difícil de assistir tornou-se impossível de derrotar! Mas seu trabalho ainda não terminou e aí vem outro ataque do Grimm! Que grande jogada do Grand Ball! Defesa e ataque numa coisa só! Como eu sou bom! Aí! Ei! E eu aqui, gente! O que é isso? Você arrasou, David Ball! Aí, rapaziada! Não teria conseguido sem vocês! Não! Agora eu é que estou vendo fantasmas! Isso não é um fantasma! Mas é... mas é o... Fantástico Dawson! Ele precisa de outro apelido! Grand Ball! Terrível, Dawson! Você quis que eu achasse que eu estava maluco? Nem tão fantástico, Dawson! Não venha me falar de loucura! Gordo, Dawson! Todos esses anos! E eu só pensava em como você acabou com a minha carreira! Dawson Bobão é ótimo! Enquanto eu estiver no comando do Grimm, o único objetivo do time será destruir você! Por isso é que você não está mais no comando! Conversei com a diretoria! Estamos aqui para ganhar a Superliga e nada mais! Como você ousa! Eu sou o maior jogador que este time já teve! Vocês não seriam nada sem mim! Meus homens estão aqui graças a muito trabalho, talento e porque eles não culpam os outros pelos próprios problemas! O Grand Ball arruinou a minha carreira! Você podia ter tentado se recuperar da lesão! Em vez disso, a usou como desculpa para ficar por aí de cara feia comendo Strudel! Você não entende! É que Strudel é tão gostoso! Mas tem outra diferença entre você e o Green FC! Ah é? E qual é? Nós não precisamos de hologramas para assustar ninguém! Não! Não! Se afastem de mim! Se afastem de mim! Eu tenho Strudel! Eu dou pra vocês! Strikers, eu vim até aqui pra me desculpar por tudo! Não se preocupe! O Spike Dawson está muito cheio de ódio! E de Strudel! Se eu não enfrentasse a minha própria culpa, poderia acabar do mesmo jeito! Bom, de qualquer forma, toma um pouco de Strudel como despedida. Ficamos com uma porção depois que o Dawson foi embora. Não, obrigado cara! Nós já vimos que isso faz mal para a saúde! Quem sabe só um para a viagem? Substituição dos Superstrikers, Brenda! Aceite os aplausos, Chase! O Superstrikers vai poupar o seu finalizador para a partida contra o técnico! O jovem artilheiro já fez um grande gol na partida! Mas o Klaus pode fazer um estrago ainda maior! Ele é definitivamente um super reserva, Mac, como você bem sabe! Boa sorte, amigão! Me passa a bola que eu dou um jeito! Eu tô só de passagem! No chão! Rasta mágico! Rasta pra El Matador! O Mago Latino está fenomenal nessa temporada! Pronto! Agora faça a bola de volta pra mim! Agora! Agora! Você passa como o Superstrikers! Mas será que comemora como o time principal? Prepare-se para entrar no time titular, Klaus! O que foi? Eu espirro quando tô nervoso! O Supertraje. Versão Brasileira DPN Santos. Agora, meus lindos, vamos ver se eu finalmente acertei! Isso! Meu novo Super Uniforme vai deixar os jogadores super rápidos, super fortes, super... Humanos! É a dança do Tiranossauro pra lá e pra cá! Vamos dançar! Vamos! O que está fazendo aqui? Os trajes já estão prontos? Não! 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 Ainda não estão prontos! A bateria não dura os 90 minutos! Por que esses 90 minutos são tão importantes? Sai daqui! O que? O que? E quantas vezes eu tenho que dizer pra fechar a porta do meu laboratório secreto? O que é isso? Talvez a gente nem precise da nossa vantagem secreta, afinal... Ei, pessoal! Esperem por mim! Hollywood! Terra das Grandes Estrelas! É, pode até ser! Agora que eu cheguei! O... é o Matador? Sim! Acho que não é você o maior astro de Hollywood! Ah, é? Então quem é? Algum ator americano famoso? Alguma estrela do rock? Não! O quê?! É o Klaus! Atchim! 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 É o Klaus! É isso aí! É, você tem que se preparar! O Tecnicale avassalador vai te moer na quarta-feira! Ah, eu tô ligado nessa parada! Eles tão cantando pra ele que os jogadores do Tecnicale são de arrepiar! E querem saber se ele tá preparado pra enfrentar os caciques ou se o Chuck T. Tiperson vai dar um caldo nele só porque ele é doidão! Eles tão falando que o Klaus é café com leite! Peso pena! Calouro! Como é? Um novato! Ele não aguenta 90 minutos! Não se preocupe. Eu sei exatamente como lidar com esse tipo de fama. Eu vou ser o seu guia. O importante não é colocar a sua cara no outdoor. O importante é colocar a bola na rede. É, isso eu também posso ensinar. Ah, o que é que eu fiz? Esse cara não aprende nada! Tá tudo bem, cara. É muita pressão. E vai levar um tempinho pra você assumir o seu novo papel nos 90 minutos. Você tem razão, Shakes. Esquece os gols. Vamos voltar para o básico, tá ligado? A famosa tabela! Acho que eu consigo fazer, não é mesmo? É isso aí! Prepare-se, grande bô! O Klaus vai mandar uma bomba pra você! Esse é o meu garoto! Eu não disse que ia te ensinar, Klaus! Oh, não! Nossa, cara! Você derrubou todos eles! O Roger chega! Klaus, cara! É a pressão, Capitão. É demais pra ele. Me chamam de Super Reserva, mas eu estou mais para Super Desastre, atrasando o time todo. O que é bem? Ahem? O que é bem? Isso não é bom! Sabe que é verdade o que dizem sobre o Klaus? Ele não tem jeito. Não é um reserva à altura de um craque como o Herbatador. Mas ele marcou um golaço. Ah, ele deu sorte. Quando a gente vai usar um novo traje? Está falando sério? Ah, eu gostei dessa sua ideia de um traje especial. Especial? Especial é muito pouco. O super traje é provavelmente a invenção mais incrível que eu já... inventei. Ele transforma o jogador mais fraco em uma verdadeira lenda do jogo em instantes. Mas é que ele não está... O que foi isso? Quantas vezes eu tenho que dizer para fechar a porta do laboratório? Pegue o intruso! Se a diretoria da Superliga descobrir o que estamos fazendo aqui, vai ser um verdadeiro curto-circuito de violação das regras. Já sei. Você deixou a porta do laboratório aberta. Mas acontece que o intruso ficou encurralado. Se você quer o contrato renovado para a próxima temporada, é melhor pegar esse xereta. Obrigada por escolher o traje Tecnicali para aumento de desempenho. Ajuste completo. Tenha um bom dia. Meus planos não podem se tornar conhecidos pelo público, principalmente o do traje. Pare! É para o intruso parar! Não consigo ver o rosto dele. Faça alguma coisa! Aqui é a polícia! Você está cercado! Ah! A Super Lanterna! Ótima escolha! Quem faria isso? A culpa é sua, não é? Você está obcecado pelo traje! Não, chefe! Seja quem for, você pode correr a mais ou menos 600 km por hora. Mas não pode se esconder! É um pássaro? É um avião? Não! Sou só eu, o Klaus! Dando um passeiozinho noturno! E sem espirro! Amanhã vamos testar isto no treino, tá? E aí, Klaus, a gente tem treino, bicho! É! Não tenha medo, tá bom? Hoje você vai voltar a ser 200% tudo de bom! Eu já estou indo, tá bom? É, e eu achava que demorava no banheiro com estas moletas. Vamos lá, Klaus. Tem que ser de cima a baixo. Vai, você consegue, cara! Não perdi totalmente a minha fé em você! Dribble! Nossa, olha isso! Caramba! Isso aí é que é legal! Mandou bem, irmão! Esse é o cara, olha aí! E finalmente a bola alta! Não, não, sem bola alta! Você sabe quanto tempo ele ficou no banheiro? É isso aí, irmão! Quebrou tudo! Não te disse! Você sempre teve talento! Diz aí, qual é o segredo, Klaus? Tá tudo correndo bem, Tony! Você devia vir aqui e ver o que o pessoal tá fazendo! Eu estou vendo daqui! Treinamento, muita dedicação, todas as coisas que os astros do esporte têm que fazer! Mas tem alguém que não está se comportando e que é um menino mal, muito mal! O John J. Johnson Jr. não está com um traje! Você tem que acreditar que... Tá bom! Se o John J. Johnson Jr. não está com um traje que sumiu, quem está? E quem iria querer uma coisa que não funciona? Guia de choco no Reb e com o El Matador no Banco, todos estão se perguntando como foi a preparação dos Superstrikas. Pois é, e será que o Klaus vai conseguir passar de Superreserva para a Supertitular? E a grande dúvida, será que todos os nossos comentários hoje vão ser perguntas? Eu acho que sim, Mac! Essa não foi uma pergunta! Nem essa, Mac! Bom, agora tudo depende dos 90 minutos. Ora, Chuck T. Chipperson. Acho que subestimei você. Ou talvez não. Rasta! Vai que é tua, Klaus! Essa é minha. Só minha. Ah, será que subestimamos o Klaus? É o fator Klaus. Será que alguém calculou? Alfin desenho! Bringa de rinha! Mac! Mac! Isso aqui é uma pergunta, Bleda! Ah! Eu é que ensinei isso pra ele! Eu tô bem. Por que o professor vem mantendo o Klaus em segredo há tanto tempo? Espera um pouquinho. Segredo? Uma vantagem secreta. Eu não acredito! É assim que nascem os heróis, Mac. Com certeza, Brenda. E o Klaus não jogou mal. Você foi demais, Klaus. Eu não sei por que tava preocupado. Você levantou a bola, você levantou o jogo, o time e a torcida agradece. Klaus! Klaus! Sensação boa, hein, muchachos? Klaus! 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 Ah, acho que já deu, né? Parem de gritar! Klaus! Klaus! É isso aí, bicho! O legal, pacas! Klaus! 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 Bem que eu queria que fossem para mim uns parabéns e não para este... Klaus! 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 A gente vai conseguir, Tony. Eu tô sentindo. Nosso esforço vai dar resultado. Silêncio! Em meio a toda a equipe dedicada e esforçada, sempre tem alguém que insiste em jogar sujo. Hã? Não, Chuck T.T. Person, eu estava... errado. Outra pessoa roubou o nosso traje especial. O Klaus! Ah, tá funcionando? Não está funcionando! Mas o Klaus tá jogando bem. Ah, talvez ele seja um bom jogador. Vocês não acreditam em talento, esforço e dedicação? Mesmo assim, o traje é a nossa vantagem secreta. Começou a funcionar? Hum... Não! Como o Klaus está usando um traje que melhora a performance, está roubando e tenho certeza de que a Superliga vai adorar saber disso. Hahaha! Mesmo que o Super Strikers ganhe de 5 a 0, vai perder por penalidade. E nós ganhamos! Mais que perder o jogo, o time vai ser expulso da Super Liga. Hahaha! É a dança do Tiranossauro! Hahaha! Você fez o quê? Foi mal! Achum! Ah! Me deixou super poderoso! Como se eu fosse um super herói! Mais veloz que uma bala! Mais forte que um trem! Ah! Aí! 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 Isso não foi legal, bicho! Ai! Foi o Tony que inventou essa parada? Ai! Show! Extremamente desonroso! Ai! Que horror! Você está suspenso a partir desse instante, Klaus. E haverá uma investigação completa, tanto pelo clube quanto pela Liga. Eu sinto muito, professor! Galera! Sentir não adianta. Você deveria saber. Professor! Espera! O que foi? Ah! Ah! Olha que é! Nossa! E eu achando que eu que resolvia mal as coisas! Isso não se faz, irmão. O Klaus está ligado que o que ele fez foi errado. Eu não bati nele porque eu estou zangado. Ah! Qual é seu? Ah! Mais veloz que uma bala? Mais forte que um trem? Hahaha! Esse super traje parece que está super não funcionando. Uhum! Então, como é que eu joguei tão bem? Porque você é bom! Professor, eu ouvi quando acabou a bateria antes do início da partida. Tudo bem. Você vai jogar. Mas haverá uma investigação depois do jogo. Você sabe o que tem que fazer, Klaus. Um! Dois! Três! Super strikers! Eu sei o que tenho que fazer. A sua festa acabou, amigo. Porque eu vou te marcar. Como diz o meu amigo Shakespeare, fale com os pés, tá? A gente está de olho, Klaus. O jogo acabou para você. Como eu sempre digo, menos falação e mais jogo. Quem é que andou aprontando, hein? Entral, tá super livre. Alô! Eu gostaria de denunciar um caso de fraude. Para saber os jogos, aperte um. Eu sou bom! Eu sou bom! Porque o Klaus está de meter medo! Isso! Por favor! Marque gols, Klaus! Aliás, o suborno aperte dois. Equipamento de aumento de performance aperte três. Klaus! Eu não precisava do traje antes. Eu não preciso dele agora. Eu vou conseguir! É o seu fim, Klaus! Não é não, cara! Agora eu vou conseguir! Não tem certo. Antes de eu pegar o treino, eu vou conseguir de metadeira. Meio! Não tem mais. Meio. Meio! Meio. Meio! Meio. Meio! 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 E seu treinamento, seu tonto? É, tudo bem. Você botou pra quebrar, Klaus! É legal pra caramba, bicho! Klaus von Schicklo. Klaus von Schierkart. Klaus von... Klaus? Pois não, como posso ajudá-lo? Sou o Agente 1, e esse é o Agente 2, do Comitê Disciplinário da Superliga. Minha nova invenção funcionou, afinal! Prepare-se para ser expulsos da Superliga, Strikas! Ai! Ai, ô! Mas eu podia jurar! Parece que cometemos um terrível engano, Sr. Von... Klaus. Recebemos uma denúncia de que alguém estaria usando um traje de aumento de performance aqui no hub. Mas... Você... Eu sabia que era você! Volte aqui já! E você achou que eu estava louco! Mas eu recebi isso aqui! Aqui está o seu traje de volta! PS! Ele não funciona! Eu estou encrencado com o Comitê Disciplinário da Superliga! Você não está encrencado com a Superliga! Você está encrencado comigo! E com o Tireno-Sauro! Dia de jogo no Vax! E o Palmetreira está um gol na frente! Será que ele mantém a vantagem, Mac? Acho que não vão sobrar jogadores, Brenda! Os Saba Kings estão caindo feito moscas! E o Invencível United é o mata-moscas! Esse time é insosso! Está faltando... É... Sal! Don Aldo vai para o ataque! Técnica brilhante do Capitão! E parece que ele está só aquecendo! Eu tenho que fazer tudo sozinho! Os caras estão jogando sujo de novo e conseguindo se safar! Não se preocupe, Shakes! A Superliga leva as jogadas perigosas muito a sério! Eles vão dar um jeito no United! É melhor dar um jeito longo ou não vai sobrar nenhum time! Parabéns, Scar! Mais uma vez fez a gente parecer o time mais sujo da Superliga! É, valeu! Obrigado! Não foi um elogio! O Comitê Disciplinar da Superliga vai pegar no nosso pé! Talvez eu possa ajudar! Mas quem é você? Eu sou a pessoa que vai fazer essa sua má reputação... desaparecer! Strikears! Super Strikears! Mágica nos Pés! Versão Brasileira DPN Santos! Agora! Eu vou perguntar mais uma vez! Quem é você? Dê uma olhada no seu bolso de cima, Vince! Hã? Otto Van Drake! Ilusionista excepcional! E daí? Você faz truques em festas de aniversário? Eu consigo fazer várias coisas, Scarra! Nossa! Tudo bem! Eu tô prestando atenção! O que você quer? O que todos os ilusionistas querem? Surpreender! Maravilhar! Tornar o impossível uma realidade! E virar todas as expectativas de cabeça pra baixo! Hã? E a minha próxima ilusão será transformar o Invencível United no time mais limpo da Super Liga! E os Super Strikears no time mais sujo! Esse é o tipo de mágica que eu gosto! Hã? Mais um final de semana de agitação do futebol! Mas houve um tipo diferente de agitação do jogo entre Invencível United e Paul Ben Thierry! Um espetáculo triste de futebol sujo e violento! Ah, não me diga! Os manda-chuvas da Super Liga disseram que vão ficar de olho no time do Vince! Já era a hora! Principalmente no próximo grande combate contra o Super Strikears! E a reação do Invencível United foi este comunicado extraordinário! Amigos, vizinhos, colegas de equipe, muito tem sido comentado sobre jogo sujo! É! O Invencível United pode ter jogado sujo no passado, contratado outros para jogarem por eles, construído robôs para ajudar no jogo sujo, ensinado esses robôs a montar outros robôs para jogarem mais sujo ainda! Mas, e daí? Quem nunca fez isso? O que importa é que aprendemos com nossos erros e estamos prontos para virar a página! Apresentamos o Monumento do Invencível United ao jogo limpo! Porque todo mundo merece uma segunda chance! Pode ter certeza, Timmy! Ei, meu nome é George! Ih, corta! Alguém leva isso de volta para a agência! Ele está sujando o meu terno! Ai, mas que perda de tempo! Ninguém vai acreditar em nós! Quando o Rodine disse que se enterraria vivo, ninguém acreditou nele! Quando o Copperfield disse que faria a estátua da liberdade desaparecer, ninguém acreditou nele também! Eu sei que no começo ninguém acredita, mas eu, Otto Van Drake, vou criar a maior ilusão de todos os tempos que ninguém jamais viu! Ah, tá! A gente já entendeu! Mas e agora? Agora, vamos convidar alguns voluntários para subir ao nosso palco! Um Monumento do Invencível United ao jogo limpo? É como se o El Matador ganhasse um prêmio de modéstia! Bom, eu sou mesmo a pessoa mais modesta do mundo! Quando o Vince errou o nome do menino, dei tanta risada que saiu leite pelo meu nariz! E eu nem bebi leite! O Vince sabe que ninguém vai acreditar! Então, pra que isso? Sabe o que eu acho? Ele deve estar querendo nos distrair! Fez mais do que isso! Nos convidou para a grande inauguração do Monumento ao jogo limpo! Ah, tá! Olha, que pijama bonito, hein, cara? É, quer dizer, que prazer vê-lo, shakes! Agora, por que não apertam as mãos para mostrar que não há ressentimentos? Sim! Ai, o que foi isso? Olha, eu não vi nada! Eu também não! Eu não entendo! Pois é, nem eu, cara! Eles construíram um Monumento ao jogo limpo! Isso não faz nenhum sentido! Não, 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 não é isso! Eu não entendo o que isso tem a ver com a minha modéstia! Canapés, cavalheiros! Vai ver as estátuas de bronze lembram meus músculos bronzeados! Isso tem gosto de pé temperado com chulé! Cadê aquele garçom? Eu não sei não, cara! Estranho! Vamos lá, cara! Acabou a festa! Hã? Não! Tudo funcionou! Perfeitamente! Uma noite mágica não conta como um grande ilusionismo! Tenha paciência, Scar! Admita, Vince! Um mágico de meia tigela enganou você! É o que está aparecendo! Mas a desorientação é o fundamento de todo o grande ilusionismo! Por exemplo, o que está vendo aqui? Um monumento idiota ao jogo limpo! É óbvio! Será realmente só um monumento? É aqui que vou ensinar a vocês e aos meus companheiros de time a última etapa da ilusão! Finalmente um pouco de ação! Então, o que quer que eu faça? Permita que eu esclareça o meu plano! Professor, está tudo bem? Eu acho que é melhor vocês se sentarem. Os Superstrikas e o Invencível sempre estiveram de lados opostos do jogo! Talento contra a forçabilidade contra a maquinação! Os pupilos elegantes do professor e os embaixadores... Agressivos do Vex! Mas faltando pouco para o encontro do gigantista Superliga em campo, houve uma grande inversão de papéis! O Amount Alônebados mandou esse vídeo chocante! Um aperto de mão pelo jogo limpo? O Sheik não quer desabertes! Mandou bem! Mas eu não fiz isso! Ele matador cuspiu na cara do jogo limpo! Literalmente! Mas que mentira! Não! Não! Eles cortaram o garçom! Isso é sacanagem! Aí, não se preocupem! É o time que mais treina, que ganha! Não vai ser o time que prega as melhores peças! É! Mas se a gente conseguir o vídeo de segurança, vamos poder expor a tática suja do United! No momento, vamos nos concentrar no nosso próprio treino! Montei uma coisa nova pra vocês no Centro Secreto de Treinamento! Desta vez, eles foram longe demais! Vem me fala! Oi! Paulão! Preciso pedir um favorzão pra você! Não! Não! Não, não! Não, 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 não! Hum... Hein? Cara, como eu queria comer um hambúrguer Agora, vamos ver o que temos aqui Já vimos que o Invencível United recorre a todos os truques sujos para conseguir o que quer Mas desta vez, nós estaremos preparados Apresento a vocês o Corredor Polonês Caramba, é desculpa, eu não acredito O United vai derrubar vocês sempre que puder Por isso, vocês têm que estar com os reflexos afiadíssimos Diante de um time contundente como o United Agilidade e equilíbrio são essenciais Isso, cara, força também é importante Professor, e isso aqui, pra que serve? Sempre esteja pronto para tudo Puxa vida Robôzinha idiota Nunca mais vou dar o meu autógrafo pra ela E aí, Paulão Encontrou o vídeo? Encontrei muito mais que isso O United tá ferrado Olá Ei, aquele garçom colocou alguma coisa na minha camisa Eita ele, servindo canapés duvidosos para... É isso, Paulão A prova que precisamos pra acabar com Vince e o Scar E a melhor parte ainda está por vir, cara Como assim? Fica de olho Se ligou, tem uma passagem secreta atrás do monumento Típico do Invencível United Cara, pensei que eles só quisessem prejudicar a nossa imagem Mas tô vendo que tem muito mais coisa por trás disso O que quer que o United esteja aprontando A gente vai descobrir Bem-vindos ao jogo entre os dois maiores rivais da Superliga Invencível United e Superstriker O time do Vince tem fama de jogar o futebol mais sujo da liga Mas o Superstriker é quem vem causando polêmica ultimamente O que que ele tá fazendo aqui? Cê tá aprontando alguma, Scarra Espere o início da partida Chegues Nem vai saber o que o atinge Errou a bola O Superstriker parte pro ataque Eles podem estar com fama de maus rapazes Mas o seu futebol tá bom como sempre E o comitê da Superliga está feliz Porque até agora foi uma partida linda O que tá acontecendo? Onde está a grande ilusão? Um bom truque de mágica precisa de tempo, Vince Primeiro, você tem que mostrar ao público que não tem nada a esconder Mas o que está mesmo fazendo é desviando a sua atenção Do que realmente está acontecendo A minha carteira Agora, observe Muito devagar, muchacho O quê? É, matador caiu no chão feito um saco de batatas Mas não houve contato do Jingan Juiz, isso foi um golpe de luta livre Deixa disso, matador Ele nem encostou em você Que estranho Poderia jurar que foi falta Mas como era mesmo aquele aperto de mão? Mas por que você não abre? Eu com as quatro Eu com ela Eu sem ela Nós por si Não brinca Agora eu vou descobrir o que eles estão aprontando Eu não acredito Aí está uma grande chance de gol, Brenda É perante Essa entrada foi mais suja que meu bigode quando eu como macarrão Eu não sei não, mas parece que você fez falta Escarra quem vai cobrar E coloca no canto com facilidade O United mereceu Hoje eles estão melhores em todos os sentidos Menos pra fazer e cavar fota Tenta parar isso Até que enfim O quê? Shakes recebe o cartão amarelo por cavar a falta E assim termina o primeiro tempo Parece mais o primeiro round, Brenda Os Superstrikers têm de girar as luvas de boxe e calçar as chuteirinhas Eu não boto uma fé Aqui não tem nada Mas afinal, por que tanto esforço pra esconder uma sala vazia? Este com certeza será o meu maior truque de ilusionismo E será também a nossa maior vitória sobre os Superstrikers Ah, ilusionismo Ah, mas é claro Um mágico Eu tenho que contar pro Shakes Mas o que está acontecendo? Fazendo faltas? Cavando faltas? Os Superstrikers não jogam assim Eu não sei não, professor Tem alguma coisa muito ruim acontecendo aqui É verdade É como se eles estivessem fazendo as faltas Sem fazer as faltas Essa é a melhor explicação que vocês têm? Vou dispensar todos vocês e continuarem desse jeito Peraí, cara Me solta O que está acontecendo aqui? Eu peguei esse vândalo e ele estava pichando o estádio Tá maluco? Eu não sei do que esse cara está falando Então o que é isso? Eu peguei você com a mão na massa Está mais para a mão na tinta Eu só sei que eu estava vindo pra cá Pra contar sobre um mágico pra vocês Quando esse brutamontes me atacou Calma aí Mas que mágico? Estou falando daquele garçom O Vince contratou aquele cara Pra fazer ilusionismo no futebol Agora dá pra alguém tirar esse armário De cima de mim, por favor? Você ouviu, carinha Um mágico, é? Vamos lá, gente Acho que sei o que está acontecendo aqui Opa, o que é isso aí, irmão? Parece um código Ou encantamento Não, gente A imagem está invertida São instruções de como fazer e cavar faltas usando ilusionismo Quando o Scarra disse que eu nem veria o que me atingiu Ele falou literalmente Essa coisa toda O monumento ao jogo limpo, a fita de vídeo Esse jogo É tudo um grande truque Pra parecer que o United joga limpo E que a gente joga sujo Eu saquei tudo Chame a atenção do público Para o que quer que ele veja Assim ele não verá o que está mesmo acontecendo Quando o United dá um carrinho Todo mundo presta atenção no pé da frente E ninguém vê aqueles ladrões Machucando a gente com a perna de trás É hora de mostrar ao United Que não são os únicos Que sabem fazer mágica com os... Os pés O futebol tem muito ilusionismo, gente Um passo a mais Um passe de calcanhar São maneiras de desorientar o oponente Agora entrem em campo e mostrem a mágica dos Super Strikers Um, dois, três Super Strikers E começa o segundo tempo Tomara que seja com mais futebol do que encenação dos Super Strikers Eu vi isso Rasta mágico procura o Joe Canhota lá na frente Aí, meu irmão Você pode fazer falta sem ser visto pelo juiz Mas eu posso dar um passe sem ter que chutar a bola Aí sim Bela improvisação do ponta de lança Que jogada Olé! Ih, que gol! Não se preocupa Isso acontece até com os melhores artistas O gol deu ao Super Strikers a confiança para assumir o controle do jogo O professor deve ter tido uma bela conversa no intervalo Porque os rapazes de vermelho voltaram à sua melhor forma Chega de ilusionismo É hora de partir para as faltas de verdade United, acaba com ele Vão ter que me pegar primeiro Corredor polonês, Shakes E lá vou eu Entrada puríssima do Scarra Tudo o que o Super Strikers faz O Invencível United pode fazer pior Parece que o United desistiu dos truques de mágica E resolveu voltar aos velhos truques sujos O que você acha de experimentarmos o nosso próprio truque? O Strikers vai cobrar a falta Os jogadores do United não acreditam no que estão vendo Quase todo o time alinhado para chutar Ei, cadê a bola? Abra cadabra Essa eu tenho que ver de novo para acreditar Vamos assistir ao replay Desorientação brilhante de ano matador Que o Shakes concluiu com uma bomba Eu avisei que esse plano idiota não ia funcionar Eu quero meu dinheiro de volta Vou fazer você desaparecer É, sabe? O que que é? É que... Chazã! Onde ele foi? Atrás dele! Ei, amigo! A saída é do outro lado Isso é o que eu chamo de desorientação Jogo empatado no Strikalem O time da casa recebe o poderoso azul Rasta mágico escolhe o meio esquerda Joe Canhota O rei do cruzamento Eu tenho que amaciar Ajeitar É isso aí, Joe Canhota Me ajuda a fazer bonito Cinco Quatro E levar para comprovar Três Dois Um Gol! Nem Delos Santos teve resposta para esse cruzamento Ele não ficou nada feliz E aí está A famosa comemoração do rei dos cruzamentos De joelhos para o Redentor Eles te amam, Joe Canhota Você acha que eles estão aplaudindo agora? Você vai ver a noite Isso mesmo, pessoal bacana Tem show no parque hoje à noite Com o Joe Canhota e os cruzes A gente vai estar lá, Joe Canhota Quero um autógrafo Nós também queremos seu autógrafo, Joe Canhota A gente também quer o seu autógrafo Que legal, hein? O Joe Canhota atrai uma multidão no Strike-a-land E aqui com o Frozen É, Shakes Mas você sabe que ninguém gosta de verdade Dessa música funk, não é? Aí, ô rotador Fica olhando e aprende Você vai ver Toco um rock and roll, cara Um pouco de... Oh, Joe Canhota Joe, que tal os clássicos de boy band? Você pode ficar famoso, né? Não E aí, pessoal Bem-vindos ao parque Essa música aqui é pro azul Respeito um dos grandes times da Superliga Mas hoje a gente deu um banho em vocês, irmãos Isso é muito bom Uau! A banda do Joe Canhota é demais Só E bem que eu queria estar lá no palco com eles Ainda gosto dos clássicos de boy band Ele é perfeito Absolutamente perfeito Uns poucos ajustes aqui e ali E vai ficar ainda mais perfeito Pegue o contrato agora E aí, isso quer dizer que vai se aposentar mais cedo do futebol? De jeito nenhum, bicho Eu adoro música, mas minha vida é o futebol Ainda bem Sabe contra quem vamos jogar? Nem precisa me lembrar do Colossus e do Iron Tank, irmão Vão ser grandes, Joe Canhota Senhor John Canhota Sim Somos A e R Uau! Espera aí Vocês são da multimilionária fábrica de sucessos e discos de platina? Somos nós E queremos que você seja Nosso próximo grande sucesso Iron Tank Sim, Coronel Von Flex Qual é a chave para derrotar o inimigo? Treino, preparação e determinação, Coronel Von Flex A outra chave Habilidade, Coronel Von Flex Não! A chave é conhecer o ponto fraco do inimigo Conhecer o ponto fraco Parem de repetir tudo o que eu digo Parem de repetir tudo o que eu digo Quem é você? Eu sou o cara novo Eu acabei de chegar da divisão tática Não foi da divisão dos etampinhas? Na divisão tática, a gente aprende a usar os nossos cérebros Um pensador Um homem de ideias Vamos ver então O Super Strikas está muito forte no momento E vai esmagar aqueles insetos gregos na semana que vem Mas nós vamos descobrir sua fraqueza Ideias? Uma possível fraqueza deles poderia ser que são bons demais? Ele está certo O ponto forte se torna o ponto fraco, gente O ponto forte se torna o ponto fraco Encontrando o ponto forte, encontraremos o ponto fraco Uou, maneiro! Que estúdio legal pacas vocês têm aqui Bom, ele pode ser seu É só assinar aqui E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Bem-vindo ao time Maneiro! Nós temos uma grande ideia Em vez de dizer maneiro Por que não cria sua própria expressão? Tipo? Tipo... Cachazzoal! Uou! Está no contrato Essa expressão vai ser o seu cartão de visitas Sua assinatura sonora Mas eu já tenho uma... Está no contrato Falando nisso, temos planos para que o primeiro compacto simples chegue ao plutônio Plutônio? Está no contrato Prata Ouro Platina Plutônio Isso é muito uma... Quer dizer, cachazzoal! Aí, está chegando lá E a gente tem outras ideias também Hoje, assistindo o jogo contra o Colossus Temos que nos fazer uma pergunta Quais os pontos fortes dos Strikers? Quais os pontos fortes dos Strikers? Alguma ideia original? E quanto a você? Homem das ideias Ah, comemoração super bacana de gols dos atacantes? Tudo bem Eu lhe dei uma chance Ignorem o novato Deixem-no de lado Façam de conta que não existe E vamos ver o que descobrimos, certo? Que jogaço teremos hoje no Strikaland, Matt? Não está mais para uma luta? Veja o tamanho deles Esse é o primeiro de dois desafios de grande porte para o Super Strikers Colossus hoje à noite e Iron Tank no fim de semana Eu tenho que levar, xingar e amaciar para arrematar Cinco, quatro, três Vamos lá, amigo Me ajuda a fazer bonito Dois, um Não é sempre que o Shakes e o El Matador vão assim Ei, Joe Canhota A minha cabeça está aqui Estou vendo que a sua cabeça não está no jogo, né, irmão? A cabeça do El Matador é que não estava no jogo O cruzamento foi perfeito Então, olha só Se liga no futebol, falou? Deixa comigo, capitão Amaciar Xingar Para arrematar Não tem pontos fracos E joelhos para o Reden? Cachazal! Cachazal! Eu não acredito Não é que o novato tinha razão? Onde ele está? Ignorem o novato Deixem-no de lado Façam de conta que ele não existe Vocês estão loucos Ele está pastando o relva dos Alpes com as cabras Mas de que o Zé Tampinha poder fazer? Ele vai nos ajudar a entender Essa mente corrompida A mente do Joe Canhota Cachazal! Cachazal! Bom, pessoal Precisamos de gols Mas o Iron Tank gosta de pôr uns obstáculos bem grandes Nossa, professor Parece que os bonecos do Super Strike Encolheram na lavadora Não Esses são modelos na escala exata Modelos? Onde? É Concentre-se Não fiquem intimidados De jeito nenhum, professor Tomem a bola com habilidade E passem para os laterais O Joe Canhota pode abrir caminho pra nós É mesmo o Joe Canhota? Joe Canhota? Cadê o Joe Canhota? Alguém sabe? Cadê ele? Não faço ideia Então, não dá pra ficar esperando não, professor Por acaso, você não teria aí um exercício pra nós? Tenho sim Norte, Olhos de Águia e Muralha Vão ficar no lugar dos zagueiros do Iron Tank Claro O Muralha é do tamanho certo Mas como é que a gente vai fazer Pra se equiparar aqueles zagueiros gigantes? Tem uma coisa que vai encaixar Uma armadura robótica Que legal Vamos acabar com vocês, Super Strikers Ah, Strikers Oi Aham Desculpa aí, gente Perdi alguma coisa? É... o senso do ridículo Junte-se à equipe e prepare-se para enfrentar porque de novo while they're nothing Ae Ae Desculpa aí, amigo. Ei, Shanks, esse gol foi maneiro. Eu não posso mais dizer isso. Isso o quê? Maneiro? É, maneiro. Isso aí. E por que não, irmão? Tá no meu contrato. A única coisa engraçada no meu contrato é que o clube não pode contratar ninguém mais bonito do que eu. Eu não tô falando do contrato com Super Strikers. É com a gravadora. Nada de maneiro, bacana e nem bicho. Então, o que você pode dizer? Cachazual! Hã? Cachazual! Mais uma vez. Cachazual! Ah, vocês não entendem. E agora me deixa em paz pra fazer o que o Joe Canhota faz melhor. Achei que fosse jogar futebol, cara. O que é que foi, cara? O som tava demais. Temos outra canção que achamos mais adequada para seu multimega bilionário álbum de estreia de Joe Canhota. Meu amor por você, vai continuar e continuar pra todo, todo, sempre, minha querida? É uma canção com cinco partes focais sobre o que é amar a mesma pessoa, tipo... pra todo e todo... O sempre. Eu não sei se é bem isso. Mas vai pra prensa amanhã e ainda não temos um sucesso pra disco de plutônio. Está no contrato. Basta um disco de plutônio no seu álbum de estreia. Pra abrir caminho pra sua carreira musical de sucesso. Tudo bem, tudo bem. Eu faço. Eu tenho outro grande jogo amanhã. E quando eu digo grande, é grande mesmo. Cachazual! Nossa, que loucura! O quê? Nossa popularidade ou aquela música ridícula? Ô, bicho! Quer dizer, amigo, deu certo, não deu? Todo mundo tá ouvindo sem parar. É, eu não paro de ouvir mesmo que eu não queira. Deixa disso. Não é tão ruim. Joe Canhota. Joe Canhota, somos nós. É uma teleconferência. Está no contrato. Sua canção é um super sucesso, meu amigo. Cachazual! Foi por isso que conseguimos um show pra você amanhã. Não dá, cara. Tem jogo contra o Iron Tank. Mas vai ser no intervalo, no Strike Island. Está dizendo um show no campo? No meu campo? Ótimo. Só não se esqueça de tomar muito cuidado durante o jogo. Se prejudicar o novo visual... Ou se não conseguir se apresentar... Vai perder o disco de plutônio, a turnê e o show no intervalo. Não se preocupem. Eu adoro futebol, mas eu vivo pra música. Bom, usando os jornais como fonte principal de pesquisa, eu deduzi que o amor do Joe Canhota pela música é mais importante do que sua vida como astro do futebol. Palavra-chave? Palavra-chave? Palavra-chave! Coronel? Como podemos usar isso pra vencer? Nosso alvo é o Rei do Cruzamento. Sem o compromisso com a vida de jogador, ele não vai servir os atacantes e nós não vamos sofrer gols. E com o tanque na cidade, um novo som vai tomar conta do Strike-a-Land. Heavy Metal. Ah, será que não vai ter show, não? Muito pelo contrário, Shakes. No intervalo, você vai ver um show inigualável. Ah, eu tô falando do Iron Tank, Joe. Noite de jogo no Strike-a-Land. E a grande pergunta é, será que Iron Tank amarelou? Ah, eu acho que não, Mac. E aí? Será que o árbitro vai penalizá-los por chegarem de paraquetas? Nada, Mac. Ainda bem que não trouxeram o tanque e o encarregado da cancha também. Isso é que é performance, mais ou menos o que o Joe Canhota vai oferecer na estreia do seu álbum em Strike-a-Land. Joe, a única performance com que tem que se preocupar é a sua performance com a bola, falou? Certo, Capitão. Futebol primeiro. Performance no intervalo. E depois, mais futebol. Tá certo? Certo. Começo, Joe Canhota. Iron Take Parti direto para o ataque. Thor escapa da entrada do Shakes, mas aí vem o Redentor. Ele está mais para o Equador, Fredano. O cara novo é um gênio. Acho que o Capitão sabe como usar melhor o talento dos jogadores. É, os bloqueios ficam para o Muralha e para o North. E o Rei fica com os cruzamentos. Palavra-chave! Vamos ver se o ataque dos Strikers consegue penetrar a armadura do Peck. Você está ficando sem saída, Joe Canhota. É hora de decolar. Eu tenho que... O que eu tenho que fazer mesmo? Tome muito cuidado se prejudicar o novo visual ou se não conseguir se apresentar no palco. E adeus ao sucesso? Não! Ei, Shakes, por que o Joe parou no meio do campo? Porque ele não chegou no cruzamento. Os cruzamentos do Joe Canhota estão neutralizados. Agora, ao ataque. E o Thor faz um a zero para os visitantes. Horace, o Joe Canhota perdeu o embalo, Brenda. Cara, o que está acontecendo? Cadê o Rei do Cruzamento? Sinto muito, Shakes, mas não posso deixar meu pessoal esperando. O que você está falando? Estamos esperando o jogo todo. Shakes, olha só. Pega essa cara de enjoado e deixa de lado. Caso o futebol não seja a diversão bastante para vocês, vamos aplaudir o multitalentoso, multi-instrumentista e, em breve, multipremiado, Joe Canhota. Cachazzo, uau! É, Spray Calend. Agora, Joe e seus irmãos. Vamos lá. Eu achava que os cruzamentos eram ruins. Até que ele é bom, né? Pessoal? Gente, me digam que isso é mentira. Que horror, cai fora. Isso aqui é fraqueza. Boa, novato. Sem o Joe Canhota, o Super Strikas não tem chance. Ei, ei! O que fez com o Joe Canhota? Passar! Que isso? Você é uma droga! Fora! O que foi que eu fiz? Esse não sou eu. Olha, desculpa aí, bicho. Eu entendi tudo errado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa melhorar as coisas para o grande público de Esclay Calendro. Isso não dá, no contrário! Não dá! Virou não! Virou não! Virou não! Virou não! Sorry about a guy I know who's still is out of sight. The kids fall and moves and the baby moves to the end is all up right. So, I know who's still is out of sight. Nessa banda, eu acredito. Sinta só o amor. Eu tenho uma ideia. Qual é o nome da gravadora do Joe Canhota? Strike a leg! Hi! Joe Canhota não tá mais preocupado em ser o número um nas paradas de sucesso da Billboard. Os únicos números que interessam pra ele são aqueles lá em cima. E vocês sabem de uma coisa? Eles estão errados! Vamos consertar isso já! Na cabeça, Joe! Na cabeça! Dois! Essa não! De joelhos com o Rei Redor! Ah, bicho, foi mal. Eu deixei os outros dizerem o que eu devo ser. É, e eles erraram o feio. Você devia tocar numa banda de rock, cara. Nada disso, El Matador. Vai ser Joe Canhota e os pros pra sempre, bicho. Joe Canhota, a sua turnê pro Japão está cancelada. Ha, ha, mas que bacana. Eu vou numa turnê pelo Japão de qualquer jeito, mas com meus irmãos, Super Strikers. O que aconteceu com você? O funk aconteceu. Olha só, o funk não está no contrato. Agora está, porque acabamos de comprar a gravadora. E vocês estão despedidos. E agora o que a gente vai fazer com todos esses... Acho que eu posso ajudar com isso. E aí, rapaziada, todo mundo preparado? Sossega aí, muralha. Eu já encarei ondas bem maiores com a minha prancha sem levar um arranhãozinho. Essa prancha parece que foi atropelada por um caminhão. Tá legal, falou. Já levamos alguns arranhões. E daí? Mas qual é, gente? Nós somos a zaga dos Super Strikers. Estão ligados? A gente unido não tem pra ninguém. 80 minutos de um jogo extraordinário. Muito veloz. Muralha, cuidado com o ponto esquerdo. Fantástico o equilíbrio e a postura do North Shaw. Ele procura os shakes pra um passe longo. E os Super Strikers continuam invictos. Como conseguem semana após semana? É tipo quando você tá pegando uma onda. Você tem que se entregar. Tem que se manter ligadão. E sempre manter a calma quando tá sob pressão. E que esse palhaço aí entende de pressão? Não esquenta. A gente vai acabar com a alegria desse falastrão. Grande defesa contra o Nakama. Vocês bloquearam um dos melhores ataques da Liga com facilidade. Mas o Hydra vai ser um teste ainda mais difícil. Eles fazem muita pressão. E já esmagaram algumas das melhores defesas da Liga. Ah, me poupe. As boias de braço do Klaus têm mais pressão que esses caras. Na última vez que enchi as boias, quase desmaiei. Bom, eu já vi o Hydra afundar vários grandes times. Isso mesmo. Fiquem atentos ou seremos os próximos. Vejam a pressão que eles põem no Dinger. O Hydra fecha o espaço. E bloqueia todos os passos possíveis. Forçando os zagueiros a errar. Tem que ter uma preparação física muito louca pra aguentar isso. A resistência deles é mesmo impressionante. Mas nada que a gente não dê conta, né, professor? Bom, o Muralha é o melhor desarmador da Liga. Olhos de águia vê o perigo a quilômetros. Tem comida no dente. Obrigado. O Norte é o nosso homem-chave. A ligação que ele faz com o meio de campo vai nos ajudar a aliviar a pressão. E por falar em pressão, rapaziada, se liga na parada. O sistema de baixa pressão está a caminho do estádio flutuante. Isso não parece bom. O estádio todo pode afundar na tempestade? É, afundar sob as ondas mais gigantes, violentas e iradas que já se viu. Me garantiram que o estádio flutuante tem maneiras de enfrentar até a tempestade mais violenta. Que beleza. A vida no mar aberto. O vento nos cabelos, o ar puro e salgado nas narinas... Agaivota aí na sua cabeça. Eu vou aviso, suave, idiota! Parece que arranjou um novo fã, El Matador. Se ele quer uma mecha do meu cabelo, vai ter que pagar, como todos os meus fãs. O que o Magaivota está fazendo em Marabé, me diz. Olha. Eu tinha me esquecido como é impressionante o estádio flutuante. Uau. North? Acho que o estádio é pra lá. North? Gente, acho que tem alguma coisa errada com o North. Vai ver ele, foi hipnotizado. Ou talvez foi trocado por um sócio. Ou coisa pior. Agora, ondas perfeitas. O poderoso rugido proclama sua majestade a todos que ousam se aproximar. A superfície vítrea reflete nossa insignificância no universo. Isso é o paraíso dos tubos, galera! Não vai dar, North. Não vou arriscar que o meu Homem-Chave se machuque antes do jogo. Mas, mas, calma aí. E os tubos? Eu sinto muito. Nada de tubos, North. Mas que tal alguns cones? Ah, isso não foi legal, professor. Estão prontos? Irmão, a gente já seu pronto. Então, aí vamos nós. Muito bom, North. Valeu, professor. Jogue assim na partida e o Hidrek vai ficar sob pressão. Aí, sai da minha onda, mané! Não! O North Shore tá indo muito bem. Bem mesmo. Que droga. Isso vai atrapalhar o nosso plano de jogo. E o que a gente vai fazer, Líquido? Isso vai ser facinho. A gente pega ele na água. Aquela defesa de alta pressão acabou comigo. Como é que o Hidrek aguenta 90 minutos? Olha só, isso não importa. Temos o cara perfeito pra quebrar o esquema deles. Perfeito? Pra quebrar? Cara, para de ficar me lembrando que eu tô perdendo. Não se preocupe com isso. Você vai pegar muitas ondas perfeitas depois do jogo. Não é só isso que vem por aí, não. Aê, olha só o esquadrão de paneleiros. Eu espero que vocês tenham trazido as boinhas de braço. Mas é claro, está na minha mala. Fica na sua, Líquido. Tô falando sério. Já vi que você é o que gosta de conversinha. E também deve ter muita prática quando você cai de boca lá no raso. Fala aí, o cara de pouco. Eu não acredito. Tá bom de bico. Pra quem vive enfiando o bico na areia. Vocês entendem o que eles estão dizendo? Não, mas parece interessante. Por que a gente não vai até o meu escritório? Resolver com a prancha, hein? Agora. North Shore. Você prometeu ao professor que ficaria fora da água. Tá vendo? Você tem que ser um bom garotinho e obedecer seu treinador. Deixa quieto. Agora é só esperar. Não se preocupa com aquele cara, North. É, ele é que é um grande cara de polvo. Ou, ou será a cara de lula. É, North. Você é o nosso amuleto. Olha, é o número oito da sorte. Precisamos de você calmo e concentrado para o jogo. Relaxe agora e surfe depois. Mas é surfando que eu dou uma relaxada. Ei, você sabe onde está o... Olha. E aí, vocês acham que eu vou pegar alguma coisa? Parece que alguma coisa pescou você, bicho. O quê? Ei, volte aqui, seu ladrão de calças. Gente, escuta. Tem uma coisa que eu estou precisando mesmo. Nossa, como a polícia chegou depressa. Alerta de ondas altas. Certifiquem-se de que todos estão presentes e dirijam-se à câmera de vácuo mais próxima. Câmara de vácuo? Parece sério. Mas será que eles vão cancelar o jogo? Não. Mas parece que esse é um procedimento padrão. Chequem-se estão todos aqui. É isso que eu estou tentando dizer há um tempão. Eu não vi o North Shore amanhã toda. Não se preocupe com ele. Eu tenho certeza que ele já está lá dentro. Está tranquilo. Achei ele. Agora eu vou te pegar. Acelera aí. A gente não tem muito tempo. Aí, desculpa, eu tenho que trocar em você. O que é isso? O que é isso? Para de picar a minha cabeça. Quando eu puser as minhas mãos no líquido, eu vou... Oh, não. O jogo. Eu tenho que voltar lá para o... Estádio. Opa. Opa. Opa! Cara, opa é pouco nesse momento. Já vivemos aventuras muito loucas. Mas essa está num outro nível. É. Abaixo do nível do mar. Dizem que o fundo do mar é o lugar mais tranquilo durante uma tempestade. Pelo menos até o jogo começar. Ah, falando em jogo, alguém achou o norte? Aba, aba, aba. A gente achou isso no quarto do norte. Ei, peraí. Vocês não acham que... Eu sou uma anta. Todo mundo lá contando comigo e eu abandonei a galera. Você também deve estar chateado, né? Aposto que a sua casa ficou lá embaixo. É por isso que você ficou em cima da minha cabeça. Você tem toda a razão. Eu não posso desistir tão fácil. Mas isso aqui está bem fundo. Será que eu vou conseguir? Obrigado, amiguinho. Você é o cara. Sabe de uma coisa? Por que não fica na minha prancha até eu voltar? Se eu voltar, né? Não, 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 não. Pessoal, eu fiz tudo o que podia. Mas o estádio vai ficar fechado até o fim do jogo. Oh, não! O quê? Nem fala isso, bicho. Se tem alguém que consegue sobreviver no mar, esse alguém é o North Shore. Mas todo o nosso esquema de jogo se baseia nele. Chris, você se sente melhor? 100%, professor. Ótimo. Então vou começar com você. Hidra e Super Strugas ao vivo, direto do estádio flutuante que afundam. Olha, já ouvi falar em unidade, Brenda, mas isso é muito ridículo. E falando em ridículo, o professor pôs o Gris no coração da defesa dos Super Strugas no lugar do North. O passarinho me contou que um de vocês ficou na água. Ah, é? E o que você sabe sobre isso? Pois é, eu tentei avisar que o surf aqui é para profissionais. Equipamento de mergulho? Mas para quê? Caramba! Um campo de futebol subaquático! Isso é o que eu chamo de futebol de alta pressão. É como se estivesse jogando em câmera lenta. É irado, meu irmão! Bem legal, mas é... Super desgastante! Deve ser assim que o Hidra trabalha a resistência. Peraí! Hidra? O jogo? Eu tenho que avisar que eu estou aqui fora! 15 minutos de jogo e o Hidra está dominando, Breda! O Super Strugas ainda não passou do meio de campo. Mas que bomba! E uma defesa espetacular do Grande Bowl! Mas o saqueiro do Super Strugas está totalmente perdido! Agora mais do que nunca, a torcida do Super Strugas deve estar imaginando onde está o North Shop. Eu também, Breda! Eu também! Caramba! A coisa não está boa, não! O Hidra sai na frente com um ataque brilhante do Nick! Sem o North Shop, o Super Strugas está ferrado! E eles estão pressionando, tipo... Tipo... Um polvo gigante! O Super Strugas está navegando sem as jogadas de ligação do North Shop! Falou tudo, Mac! Sem a ponte entre ataque e defesa, eles nadam para morrer na praia! Minha nossa! O Capitão Breda fez dois a zero com uma habilidade impressionante! Caramba! Em caso de polvo gigante... Aperte o botão vermelho! E é o fim do primeiro tempo! E parece que o Strugas já não está nem nadando mais! Está acabado! Levanta, Gris! Você está bem? Ah, olha! O North Shop está sendo perseguido por um polvo gigante! É, eu acho que ele não está bem, não! É, eu acho que ele não está bem! É, eu acho que ele não está bem! Ele está vivo! Mas e agora? A gente tem que fazer alguma coisa! Que beleza! Eles conseguirão me ver! Bastou um ridículo polvo gigante e um equipamento de mergulho futurista! Opa! Isso acabou de me dar uma ideia! Ei, é o que o Leo Faísca disse! Oito, o número da sorte! Câmara de vácuo, número oito! Eu estou bem atrás de vocês! Não é bem essa recepção que eu esperava! É o meu filho! Ele está me deixando completamente sem ar! Então, pode ficar com ele de uma vez! Vai começar o segundo tempo! E parece que é um problema no banco dos Superstrikers! Alguém pode me dizer por que todos os meus zagueiros estão desaparecendo no ar? No ar, não! 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 Oi, rapaziada! No ar, não! Que bom que você apareceu! Eu não aguento mais jogar com esse jogo! Tá legal! Tá tudo bem, Chris! Tudo bem! Como é que foi que ele entrou aqui? Não interessa! Está dois a zero! Ele não pode fazer mais nada! E nesse segundo tempo, a defesa dos Superstrikers voltou com força total! Mas por que o North Shaw só entrou agora? Ele é quem entende a cabeça dos treinadores, Brenda! Os homens de Belém estão perdendo! E o North Shaw tem que correr atrás do prejuízo! Que bom que você apareceu, Notch! Tomara que o seu futebol seja melhor que o seu surf! Líquido! Você me desviou de propósito para eu perder o jogo! Ah, foi só um enrinho inocente! Isso é por pegar a minha onda! E isso é para o Shakespeare! Que golaço do Superstrikers! O North Shaw acabou de entrar e já deu um passe do tamanho do oceano! Que oceano que nada! As jogadas dele são estratosféricas! Não acredito! Voltando um minuto para o fim da partida e os Superstrikers empatam! Tudo bem, cara! Calma, gente! Ainda não é hora de baixar a guarda! Isso me deu uma ideia, Capitão! Eu quero usar uma coisa emprestada dos animais locais! Vamos roubar os calções do Hydra? Brilhante ideia! Não é o da gaivota, cara! É o do polvo! Preparados para botar pressão de verdade no Hydra? Estamos! Um, dois, três! Superstrikers! Acho que é seguro dizer que o Superstrikers se contentou com o empate! Eu nunca vi um time com um jogo tão defensivo! Eu acho que eles sucumbiram à pressão! Covardes! Aí, todo mundo! Lá pra frente! Tá na hora de despachar esses aí! O Hydra está mandando cada vez mais jogadores pra frente, enquanto o Superstrikers fica ali, parado! Vamos lá, rapaziada! Ataque, polvo, surpresa! O Superstrikers pegou o Hydra totalmente de surpresa! E o passe da gaivota irritante! Só com dois braços não vai dar, irmão! Eu acabei de enfrentar... Oi! Gol! Que performance do Norte! E que reação do Superstrikers! É, Norte, acho que você deixou mesmo a sua marca. No campo e no estádio! Tô bem feliz que o meu irmãozinho de penas tenha uma casa nova! A gaivota tava do nosso lado o tempo todo! Nossa, mais que animal nobre e majestoso e... Bicho sem graça! Quando eu te pegar, eu vou te colocar no forno!